da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Foi convidada para esta reunião a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A presidência informa que está presente também o deputado Betão, remotamente. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura data da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado da Educação no âmbito do Assembleia Fiscaliza no exercício de 2022 e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença do secretário de Estado da Educação, Igor de Alfarengo Oliveira, que já está compondo a mesa conosco, e está aqui com a sua equipe, a Bruna Moreira, coordenadora do cerimonial da Secretaria de Estado da Educação, Bianca Marinho, chefe da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Educação, Fernando Antônio França, assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação, Daniela Serafim, assessora da Secretaria de Estado da Educação, Yara Félix Pires Viana, assessora da Subsecretaria de Desenvolvimento de Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, e conosco também, Denise de Paula Romano, professora e coordenadora-geral do CINJUT Minas Gerais. A presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado da Educação, o senhor Igor de Alfarengo Oliveira, disporá de até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, para sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa de número 2711, de 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente, junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos, a cada interpelação a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que interpelou disporá de dois minutos para suas considerações, ficando vedada a exposição de novo assunto. No decorrer da reunião, as deputadas e deputados poderão apresentar na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, através da plataforma Cileges ou pessoalmente, requerimentos, contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Registro que também está conosco, virtualmente, a deputada Laura Serrano, que é membro efetivo desta comissão, e presencialmente conosco também, deputada Celise Laviola. Antes de passar a registrar também, nós estamos aqui com acompanhamento de vários profissionais da educação, presencialmente aqui no plenarinho, quatro a quem agradecemos a presença e a participação. Antes de nós iniciarmos os trabalhos deste Assembleia Fiscaliza, iniciaremos com a exposição do secretário de Estado da Educação, quero convidar todos os presentes para que nós possamos fazer uma homenagem ao professor Hudson Miguel de Vasconcelos, professor Hudson, diretor da Escola Estadual João Augusto de Carvalho, do Distrito de São Simão do Rio Preto, em Simonésia. O professor Hudson foi covardemente assassinado, faleceu no último sábado, dia 10, e nós precisamos dizer daqueles que são importantes para nós. Todos os profissionais da educação são muito importantes. E ter visto as imagens da forma brutal, como o professor Hudson foi atacado, me parece que foi na sexta-feira, e veio a óbito no sábado, nós precisamos nos importar, nós precisamos dizer que isso é intolerável. Então, eu queria convidar todos que se sentirem confortáveis para que nós possamos fazer homenagem ao professor Hudson com um minuto de silêncio. 相2 noss. Hã2 noss. Hã2 noss. Hã2 noss. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 11, 10, 11, Hã2 noss. Obrigado. Deixando aqui também o nosso abraço a toda a família do professor Hudson e também nosso abraço solidário a toda a comunidade escolar. Uma brutalidade como a que viveu o professor Hudson, que foi assassinado, impacta a todos nós. Então, deixando aí um abraço também solidário a toda a comunidade da Escola Estadual, João Augusto de Carvalho, em Simonésia. Registro também a presença do deputado Dalmo, que já se encontra aqui conosco presencialmente. Passo as considerações do secretário de Estado da Educação, Igor de Alvarenga Oliveira, que disporá de até 20 minutos para sua exposição. Lembrando que as exposições que estão trazidas aqui na Assembleia ficam disponíveis no site da Assembleia, só consultarmos aí a esta audiência do Assembleia Fiscaliza. Secretário, bem-vindo à Comissão de Educação, com a palavra para as suas considerações. Obrigado, deputada Berta Serqueira. Vou chegar mais perto. Ficou bom assim? Está bom, não é? A quem cumprimenta em nome de todos os deputados que estão presentes, a presidente desta comissão. Cumprimento em especial aqui o deputado Dalmo e a deputada Celis, que aqui estão presentes também. Cumprimentar a todos que aqui estão, a presidente do sindicato, Denise Romano, que aqui também está presente, a todos que estão ali nos assistindo presencialmente, virtualmente também. Essa homenagem ao professor Woodson, o que aconteceu com ele nos foi muito lastimável. Professor Woodson, não me esqueço, quando estive na Regional de Maiuassu, ele estava lá vivendo um momento de glória, porque depois de 15 anos nós conseguimos construir a escola na cidade. e vamos finalizar esse legado dele, que ele deixou para nós, e vamos continuar trabalhando em prol da educação. Deixo aqui meu abraço para toda a família, para toda a comunidade da escola João Augusto Carvalho. Também deixar aqui um abraço para a família, da professora Renata e Eliane, que também acabaram falecendo neste final de semana. Uma foi de Covid, a outra teve uma doença no fígado. Gostaria de iniciar a apresentação, por gentileza. E, iniciando a apresentação, quero primeiro me apresentar a todos. Meu nome é Igor, sou professor efetivo dessa rede, fui professor convocado, fui professor ex-Leis 100, fui vice-diretor de escola durante três anos, assumi a direção de uma escola durante cerca de nove anos, me tornei subsecretário de articulação educacional dessa secretaria, e hoje estou como secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, sendo o primeiro servidor efetivo da ativa a assumir esse posto. Depois de tanto tempo, é importante aqui destacar que a Secretaria de Estado de Educação está nas mãos de um professor, o que sempre queríamos que assim estivesse. Mas não só a figura de um professor na liderança, como também todos os nossos subsecretários são servidores efetivos dessa rede. Trago aqui Glaucia, que é inspetora, também Isabela, que ela é subsecretária de Educação Básica, inspetora também, a Glaucia de Gestão de Recursos Humanos, Silas, que é analista da subsecretaria de Administração e Finanças, Augusta, subsecretária do Ensino Superior, o Gustavo, que é da Administração Pública, que é o nosso subsecretário de Articulação Educacional. Formamos um corpo de servidores dessa rede, um corpo técnico que trabalha em prol dessa educação de qualidade. Além de todos esses subsecretários, nós temos também a nossa secretária de junta, Geniana Faria, que é também analista, pedagoga dessa rede. A minha trajetória, ela vem sendo construída há um longo período. Já estive por diversas vezes em várias audiências, representando os diretores de escola como membro da D.O.N.G. e que, para mim, é de suma importância que estejamos todos juntos para construir uma educação de qualidade. Essa primeira foto, se eu não me engano, é da Regional de Janaúba. Ali nós vemos os nossos estudantes, foi uma escola que eu visitei, Maurício Augusto de Azevedo, e, ao fundo, a gente vê os escaninhos que nós enviamos para as escolas de tempo integral e também as carteiras escolares. Me lembro, quando eu era diretor, que nós ficávamos entre colegas trocando carteiras, porque faltavam carteiras nas nossas escolas. Pode passar, por gentileza. E, durante todo esse período, eu, como subsecretário e como secretário, fiz questão de rodar esse Estado, promovendo um diálogo bem próximo com todos os gestores, servidores das regionais, professores, visitando mesmo, indo a cada canto. Hoje já visitamos 42 regionais, pretendemos finalizar até fevereiro, às 47. Foram 75 visitas a escolas. E não são visitas a escolas programadas. Claro que temos algumas visitas que são, sim, programadas, mas temos visitas que não são programadas, que chegamos sem avisar, porque acreditamos que a rotina escolar não deve ser alterada devido à visita de um secretário. Então, eu também quero pedir aqui a essa casa que todas as visitas que possamos fazer, tanto os deputados como autoridades que são, que têm todos os direitos, que não alteremos a rotina escolar. Eu, quando eu vou visitar a escola, eu faço questão de merendar da merenda e também falo com os diretores que todos que estão na escola, que forem alimentar dentro da escola, devem alimentar junto com os estudantes e utilizar da mesma alimentação ali fornecida. Pode passar. Aqui eu trago quatro fotos que, para mim, são bem marcantes dessas visitas. A primeira foto é na escola do campo, na escola Juvencio Martins, do diretor Samuel, uma escola em que os estudantes produzem iogurte, laticínios. E aqui é um ponto que nós teremos grandes desafios na educação, como sempre temos, no nosso plano de carreira. fica faltando no nosso plano abarcar exatamente essas especificidades que essas escolas do campo precisam, escolas indígenas, que aqui do lado eu tenho a diretora Cida e quero agradecer aqui a presença do deputado Arlen quando eu fui visitar essa escola da comunidade indígena de Chucurangue, lá na regional de Januária, duas horas de cidade de terra. Essa escola sofreu um atentado, a escola foi incendiada e já investimos mais de um milhão para a reconstrução da escola. Tive a oportunidade de merendar com eles e de dialogar de perto, com total interesse de conhecer a realidade e podemos buscarmos soluções das dificuldades que temos. Abaixo tem uma escola quilombola, a escola do diretor Odaí, quem manda um abraço. Nós fomos lá visitar, uma merenda espetacular. Os estudantes nos receberam com uma dança e foi extremamente aconchegante. Essa escola é uma, eu costumo falar que é um oásis nessa comunidade, que ela fomenta a agricultura familiar, nela nós temos criação de peixes, hortas, é um destaque, quero dar os parabéns também para esse diretor e para todos os demais. A escola indígena, vale destacar, que foi uma pauta muito levantada pelo deputado Zé Reis e também a deputada Leninha. E, por fim, a escola prisional daqui da região, do Metropolitano C, de Ribeirão das Neves, o diretor Marcos, até aproveito para dizer para o diretor Marcos que uma solicitação foi que ele fez, é que fosse liberado um ASB para cada escola do sistema prisional, está liberado desde que o diretor faça solicitação à regional para que a gente possa autorizar o diretor. Esse foi um pedido que o senhor me fez e nós conseguimos levar a discussão para fazer essa liberação. Foi um momento muito importante. Eu recebi do estudante Gabriel um quadro com um desenho meu, que ele mesmo desenhou. Na verdade, foi o Samuel quem desenhou e quem me entregou foi o Gabriel. Foi um momento muito marcante, de grande valia. Pode passar, por favor. Aqui segue um trabalho que temos feito com muito cuidado, em interação com todos os órgãos, e quero aqui agradecer e dar os parabéns à secretária de junta, Geniana, que é ela que está à frente dessas tratativas. Participamos, então, de 17 reuniões com o Ministério Público, 11 reuniões com instituições sindicais, 10 audiências públicas, um total de 108 requerimentos respondidos. E nós temos quatro requerimentos que nós vamos pedir prorrogação, porque precisamos de ter mais detalhes para poder responder com qualidade. Podem passar, por gentileza. E essa interação com o Ministério Público, com a Deong, com o DIME, com várias instituições, que também, além do diálogo com os diretores, nos faz ficar fortalecidos e termos coragem de fazer algumas coisas que estamos aqui fazendo. Por exemplo, nós já conseguimos nomear, desde o início da nossa gestão, 6 mil servidores deste ano. Na verdade, são 6 mil servidores que nomeamos este ano. Estamos organizando um novo concurso, que, se tudo der certo, e esperamos que dê, devido às questões mesmo da administração, nós, em maio, teremos o edital lançado para 20 mil vagas. E conseguimos promover, principalmente, com o diálogo próximo aos gestores escolares, a melhoria no comportamento das escolas. Nós garantimos um especialista por turno nas nossas escolas, aumentamos a comporta do vice-diretor, que era uma demanda antiga que os diretores pediam, retomamos com o ATB financeiro. Claro que a figura do ATB financeiro não está na nossa carreira, mas como um ATB a mais para que exerça função de financeiro nas nossas escolas. Ali a foto é do processo de eleição, de escolha de diretor, que finalizamos agora, com 3.370 escolas que fizeram. Quero dar parabéns a todos que participaram desse processo. É um processo muito forte e muito importante para a gestão democrática das nossas escolas. Seguindo essa mesma linha, pode passar, nós continuamos fomentando, principalmente, a meta 15 do Plano Estadual de Educação, que é a formação continuada dos nossos servidores, dos nossos professores. Já temos 6 mil servidores matriculados no Trilhas Educadores, em pós-graduação, mestrado, doutorado. É 325 opções de cursos em 31 instituições que foram credenciadas no Trilhas Educadores. Nesse momento aqui, eu quero reforçar e já anunciar que, a partir do próximo ano, teremos uma nova edição do Trilhas Educadores, só que é uma edição que nós iremos ainda mais complementar e iremos oferecer formação para os servidores convocados. Ou seja, servidores convocados e servidores efetivos terão a oportunidade de formar instituições credenciadas no nosso Estado. Obrigado. Ainda trabalhando com o apoio aos nossos servidores, pode passar, os professores que estão em sala de aula, nós lançamos o mapa. uma ferramenta importantíssima que dá ao professor que está em sala de aula o direcionamento do que deve se lecionar em sala de aula em consonância com o nosso currículo de referência. Trago aqui, deputada, a senhora como presidente, eu trago aqui só um modelo de um caderno-mapa que nós temos, aqui é do primeiro ano. Só mostrar aqui, eu acho que é para a Câmara do Senhor, não é? Esse é um caderno que é desenhado por servidores da nossa rede, é um consolidado do trabalho que fizemos durante o REAMP, durante o regime remoto. Fomos reconhecidos nacionalmente por duas vezes como o melhor regime remoto do país, e isso graças ao trabalho dos servidores que foi feito. Os diretores de escola, professores, inspetores, todos nesse momento de muito medo, um momento crucial, foram à frente e ali puderam exercer sua função, que é tão valiosa. E esse caderno foi construído, e nós temos aqui, o que eu queria demonstrar, é bem descrito, habilidades e competências que o professor deve trabalhar em sala de aula. Essa ferramenta, ela vem para facilitar o que o professor vai fazer na sala de aula. O plano de aula dele está quase que pronto, porque nós não vamos tirar a autonomia do professor construir o seu plano de aula, mas iremos nortear a ação para que ele faça com o seu estudante. Junto a isso, também estamos oferecendo ali naquele caminho, que a gente fala mapa, é porque é um caminhinho, está vendo? Para que ele possa seguir, tem as aulas do Se Liga Educação, temos o jornal Lupa, que está disponível a cada 15 dias com conteúdos interdisciplinares para que o professor possa trabalhar em sala de aula. Temos também, eu já falei do programa Se Liga, e esse material pedagógico, que é de suma importância, que vem todo desenhado para podermos fomentarmos aulas ainda melhores na nossa rede. Eu quero te entregar, deputado, para depois você poder disponibilizar para os demais deputados, para que eles possam também conhecer esse importante trabalho que foi feito por essa rede, construído com professores, com a Undime, com faculdades, não é um trabalho solitário. E isso tudo que fizemos, essa é uma consolidação do trabalho que fizemos durante o REAMP, vem trazer um resultado que eu gostaria que passasse por gentileza, que é o nosso resultado do IDEB. O resultado, sabemos que passamos por um período de pandemia, e o IDEB não é uma ferramenta para compararmos com os outros estados, mas é necessário que falemos que nós entregamos, pela primeira vez, o maior IDEB dos anos finais, nos anos da história de Minas, e também mantivemos, durante a pandemia, o maior IDEB do ensino médio. Nos anos iniciais, tivemos uma queda, mas todo esse resultado já era esperado. Sabíamos que uma pandemia, sem a figura do professor em sala de aula, teríamos uma perda de aprendizagem. Porém, nós surpreendemos a todos os estudos que trouxeram e disseram que a perda de aprendizagem seria muito maior, e conseguimos mitigar essa perda de aprendizagem. Para tanto, sabendo que isso já iria acontecer, nos preparamos ainda mais para que tenhamos agora ações de reforço, de retomada e de consolidação das aprendizagens que não foram apresentadas nesse momento. Pode passar? Então, já temos, e já estamos atuando com 91 mil estudantes no reforço escolar, exatamente para fazermos uma recomposição de aprendizagem. Trabalhamos, durante todo esse momento, com a busca ativa e já conseguimos retomar com 56 mil, mais de 56 mil estudantes para dentro das escolas. E temos um trabalho cuidadoso, que selecionamos 222 escolas que necessitavam de maior acompanhamento pedagógico e administrativo, e estamos fazendo um trabalho diferenciado para que consigamos recompor a aprendizagem desses estudantes que estão nessas escolas. Pode passar, por favor? Aqui também, dentro dessa mesma linha da recomposição da aprendizagem, nós trabalhamos com o prêmio Escola Transformação. Ali é a foto da Escola Monsenhor, que nós temos a fanfarra que foi adquirida. E é importante aqui separar. Essa verba do prêmio Escola Transformação é destinada para ações pedagógicas. Então, constantemente, eu recebo fotos de estudantes que visitam locais históricos, visitam Porto Seguro para fomentarmos ações extracurriculares e extraclasse de aprendizagem. Ali é a fanfarra adquirida. já foram contempladas 657 escolas premiadas e 70 milhões de prêmios distribuídos. Isso é muito importante e continuaremos com essa ação. Desde o início do prêmio, já são 1.014 escolas com 142 milhões de investimentos na educação. Pode passar? Também, trabalhando com a recomposição de aprendizagem, preocupado com a questão da violência social que hoje estamos vivendo, nós temos os NAI, que é algo que, na outra Assembleia Fiscaliza, nós estávamos implantando e hoje já está atuando, que são 460 assistentes sociais e psicólogos na nossa rede. São 230, psicólogos, 230 assistentes sociais que já estão atuando em nossa rede e trabalhando de forma preventiva e acompanhando as nossas escolas bem de perto. Aqui nós temos, e o deputado de primeira mão também quero te passar, um pouquinho de muitos materiais, não é, deputado? Mas é importante. No final, eu te dou uma pasta para deixar. Aqui é um material que nós tivemos muita coragem de desenharmos, que é o plano de enfrentamento ao assédio sexual nas escolas de Minas Gerais. Em conjunto com a Controladoria Geral do Estado, apoiado pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela D.O.N.G., pela PM. Nós criamos uma cartilha, que aqui está, eu vou passar para a deputada depois, já passo agora, estou esperando só. Então, a cartilha e também um plano de enfrentamento que é para servidores, que é para estudantes, em que nós iremos criar, e já criamos, um fluxo de que as situações de assédio sexual nas nossas escolas sejam acompanhadas e verificadas em, no máximo, 180 dias, para evitarmos os problemas que são rotineiros na nossa rede. Nós sabemos que nós temos que enfrentar isso sem jogar para debaixo do tapete. Obrigado, deputada. Pode passar? Aqui eu trago a expansão do ensino médio em tempo integral. Hoje nós temos 120 mil vagas do ensino médio em tempo integral, 721 escolas, que já estão com tempo integral em 406 municípios. Sabemos da grande dificuldade que é implantar o ensino médio em tempo integral. Sabemos que temos as questões da evasão, os estudantes que são a rima de família e estamos trabalhando para acharmos soluções para essas questões que são desafiadoras. Também sabemos que temos a questão de infraestrutura e é algo que eu já encomendei para a subsecretaria de administração que é necessário que olhemos para essas escolas com um olhar um pouco diferenciado, um tanto quanto diferenciado, para decumar banheiros, cozinhas, porque a estrutura mínima nós já temos, tivemos uma avaliação muito séria para a estrutura mínima, mas precisamos de uma estrutura ainda melhor para atender os nossos estudantes em tempo integral. a meta 6 do plano nacional e do plano estadual diz que até 2027 nós teremos que ter 50% das escolas em tempo integral. Estamos caminhando bem. Podemos seguir? Além disso, nós temos aqui o Trilhas de Futuro e os cursos técnicos profissionalizantes que já estamos oferecendo diversas vagas de formação inicial, curso técnico, Trilhas de Futuro para os nossos estudantes. Já são 148 mil estudantes realizando cursos técnicos na nossa rede. Pode passar. E, principalmente, que eu já iniciei falando, é o Trilhas de Futuro, com 78 opções de cursos técnicos. Estudantes que já recebem o auxílio de transporte e auxílio de custeio. E que, a partir do próximo ano, nós iremos fazer um reajuste desse auxílio. Este ano, nós já temos formando, no Trilhas de Futuro, mais de mil estudantes. Isso é motivo de muito orgulho. E aqui, aproveito também para poder anunciar que, a partir do próximo ano, nós iremos iniciar o Trilhas de Futuro 3, com 40 mil vagas disponíveis para os nossos estudantes dessa rede. É de suma importância que as empresas possam se credenciar, o período de credenciamento já está posto, que as instituições possam se credenciar para que tenhamos ainda mais ofertas de vagas em nosso Estado de forma bem diversificada. podem passar, por gentileza. Aqui, no ensino superior, é importante trazer, porque, além do curso técnico, nas faculdades que temos, que são Unimotes e UENG, nós temos 8.680 vagas, 88 vagas. Estamos fazendo um investimento robusto, aproveito para chamar os nossos estudantes para fazer o vestibular aqui da UENG, mas é importante que todos saibam que 85% das vagas dessas nossas universidades, elas são preenchidas por estudantes da rede pública e continuaremos um investimento robusto nessas universidades. Pode passar? Sobre infraestrutura, já investimos 514 milhões desde 2019 na infraestrutura das nossas escolas. São 2.500 obras em 1.472 escolas. Literalmente, mãos à obra, tornando Minas um canteiro de obras para reforma de escola e adequação desses ambientes. De manutenção em custeio e conservação, foram investidos 104 bilhões desde 2019. E manutenção predial, que são verbas separadas. Isso é um ganho do diretor de escola e que eu posso explicar. São 129 milhões desde 2019. O que significa manutenção predial? São os pequenos reparos. A manutenção em custeio é o lavar a caixa d'água, é o fazer capina. Essas verbas têm que caminhar separadas. E vale destacar que nós retomamos e demos aos diretores uma certeza de que essas verbas serão depositadas. Porque vivemos momentos, eu, como diretor de escola, não tinha dinheiro para comprar gás. E sabemos o quanto foi difícil esse momento, mas o diretor precisa ter essa certeza de que o dinheiro irá cair na conta para que ele possa investir no aconchego, no acolhimento da sua escola, que isso é muito importante. Então, trago ali duas fotos de antes e depois que estamos mudando. Temos muito o que fazer ainda. Não ainda solucionamos tudo. Nós já demos o primeiro passo e isso para nós é de grande valia. Já aqui, quero também anunciar para todos os diretores, para todas as escolas, que este mês de dezembro iremos investir 42 milhões. Cada escola irá receber um extra, duas parcelas do recurso de manutenção e custeio para que fique como fundo emergencial. Estamos entrando agora em momentos de chuva. o diretor tem que ter esse dinheiro em caixa para que, caso aconteça de um muro cair, telha cair, ele possa imediatamente resolver, evitando que os estudantes fiquem sem aula. Pode passar. Aqui eu vou falar um pouquinho da nossa merenda. Duplicamos a verba da merenda. Essa foto é da escola Padre Alberto Fugio, lá em Campo Belo. Eu tive o prazer de almoçar e cheguei sem avisar e almocei. Nessa foto nós temos aí o arroz, o feijão, a salada, a fruta, um pouquinho mais para frente tem pedaço de frango, coxa de frango que está sendo servida no dia, com purê. Eu almocei com os estudantes e eu perguntava para os estudantes assim, a merenda é sempre assim? Eles, sim, sempre foi, está sendo agora. Sempre, nunca foi, não. Porque nós tínhamos falta de verba de merenda estadual. Isso, todo mundo sabe que isso aconteceu no Estado. Nós só tínhamos os depósitos da merenda federal, mas nós conseguimos retomar, dobrar a merenda, depositar de fato para o diretor de escola para que ele tenha a segurança de investir. Visitei escolas que o diretor tinha no freezer filé de tilápia, eu vou fazer propaganda da marca, mas não vou, mas não é isso, estou ganhando três nomes, você lisa. Bem Brasil, é coisa que a gente come em casa, é importante, os nossos estudantes estão se alimentando bem, para a gente sair daquele cenário de merenda feita com vendinha, com o diretor pedindo ajuda, esse cenário mudou. O diretor não tem mais botar a mão no bolso para poder pedir para comprar gás com o próprio dinheiro, ele já tem esse dinheiro no seu orçamento da escola. E aqui eu pude conversar com a diretora da Tainá, é da escola Vigília, diretor na Iara, lá da regional de Sete Lagoas, e elas, durante esse momento, elas falavam, Igor, a gente que é de escola pequena, nós temos uma grande dificuldade, porque o recurso está vindo mesmo, mas só quando vem, vem pouco, porque a inflação está alta, quem entrega dinheiro aqui na escola do campo, quem entrega mercadoria na escola do campo acaba cobrando um pouquinho mais, porque o transporte é mais longo e tudo mais, não teria como você ter um olhar diferenciado, aí nós conseguimos fazer um repasse extra, onde as escolas com menos alunos receberam 18 mil de aditivo, e assim fizemos uma coisa que foi uma progressão invertida, onde escolas que até 500 estudantes receberam 13 mil, de 500 a mil receberam 9 mil, e escolas acima de mil estudantes receberam 5 mil de aditivo devido à inflação, e assim fizemos também com recursos de manutenção e custeio, tivemos também essa tabelinha invertida, e isso construído junto com os diretores profissionais dessa rede, que tem contribuído muito, conosco que somos aqui servidores, estamos em prol de fazer uma educação diferenciada nesse nosso estado. Pode passar? Ainda, falando de melhorias para as nossas escolas, eu trago aqui infraestrutura. Infraestrutura essa que eu assisti à última audiência, eu até fiquei um pouquinho preocupado que uma colega veio lá de Divinópolis e falou que o diretor de escola estava recebendo coisa em escola que ele não queria. Não tem isso. Isso é, não existe, isso é da gestão passada. Eu fui, no meu momento, quando eu era diretor, eu queria ter dinheiro para comprar papel e eu recebi rede de badminton na escola. Isso, não estou falando mentira, eu recebi um jogo de xadrez que o tabuleiro era de TNT para os nossos estudantes. Eu acho que eles merecem coisa melhor. Eu lembro que a deputada Ione chegou para me visitar e eu mostrei para ela o que eu tinha recebido. Faltava gás. E eu recebi um caderno de brochurão com a tabela periódica e um mapa de Minas. Não é isso. Agora nós investimos 948 milhões em mobiliários e equipamentos. Fizemos a renovação do parque tecnológico, distribuímos 92 mil computadores, 8 mil notebooks, já foram entregues nas escolas e a escolha do mobiliário foi feita pelos diretores de escola. E eu juro para você que é o último papel, viu, deputado? Eu vou mostrar dois. Então, nós criamos aqui um catálogo em que o diretor de escola ele pôde escolher qual equipamento ele precisava para a escola dele. Ele fez o levantamento baseado nesse catálogo e pediu o que precisava. Hoje, e eu juro que é o último material, porque senão... Não, eu já te passo com a pasta. E aí fica melhor. Hoje, nós criamos o último catálogo e pretendemos ter mais, mas para esse ano os diretores já receberam que é o catálogo de equipamentos obrigatórios nas escolas, que tornamos obrigatório que nossas escolas tenham um quadro branco, porque ainda tínhamos escolas com quadro verde de giz e isso a gente sabe que é até insalubre. Nós tínhamos escolas que não tinham uma cadeira de roda e o diretor, quando uma estudante desmaia, fica sem jeito dele ter que carregar essa estudante, então colocamos uma cadeira de roda para que possa transportar esse estudante ou o estudante. É obrigatório também a balança antropométrica, que é a balança para poder medir, a nutricionista vai na escola, ela precisa medir e pesar todos os estudantes. O bebedeiro acessível torna-se obrigatório em nossas escolas, assim como a maca e a mesa para cadeirantes. Todos esses itens são obrigatórios, já foram enviados para as nossas escolas para que o diretor nos dissessem quantos itens que ele queria. E o principal que nós liberamos também foi o tanquinho elétrico de lavar roupa, porque pouca gente sabe que quem lavava roupa, quem lavava uniforme de estudante depois do futebol, quem lavava cortina de escola era o diretor ou o ASB. O ASB ganhava uma caixa de homo e ia para casa para poder ajudar a comunidade. Hoje nós vamos ter o tanquinho na escola. Para a gente fazer essas melhorias, pode passar, é necessário que a gente conheça essa rede. E é por isso que eu tenho rodado e escutado bastante. Contamos com essa comissão para que possamos construir ainda mais ações daqui para frente, porque a principal característica que um gestor tem que ter é de ouvir e buscar contribuições para melhoria. Estou disponível, gostaria de receber os questionamentos e perguntas e me coloco à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigada, secretário. Conosco, virtualmente, também, a deputada Ione Pinheiro. Presencialmente, conosco, também, o deputado Dalmo, o deputado Gustavo Santana, a deputada Selize e, virtualmente, o deputado Betão, que é vice-presidente dessa comissão, e deputada Laura Serrano, também membro efetivo desta comissão. Secretário, nós vamos, então, ao momento, exatamente, dos questionamentos e respostas aqui do Assembleia Fiscaliza. Pelas regras aqui do Assembleia Fiscaliza, começa pela presidenta dos trabalhos. Meu primeiro questionamento é qual o cronograma da secretaria para a nomeação dos candidatos aprovados e ainda não nomeados no concurso edital de 2017. Segundo o Portal da Transparência, há 38.127 candidatos aprovados, isso somando dentro e fora das vagas, e foram nomeados 17.033. Então, nós temos aí um saldo de quase mais de 20 mil candidatos classificados aprovados. E a segunda questão é qual o cronograma do novo concurso para a educação, qual é o status do processo solicitatório. O senhor disse aí umas previsões para maio, mas nós já realizamos audiência pública aqui na casa, nós queremos saber um cronograma. Tem quatro meses dessa audiência que nós fizemos aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E dentro ainda da discussão do concurso público, qual é o planejamento da Secretaria de Estado em relação ao cargo de auxiliar de serviços da educação básica, que nos estudos feitos, nos grupos de trabalho, esse cargo não está entre os cargos em estudo para a realização do concurso. A minha terceira questão. Então, a primeira nomeação do atual concurso, a segunda, cronograma, a segunda em relação ao cronograma do novo concurso, incluindo aí a situação dos auxiliares de serviço, qual é a previsão, qual é o planejamento do governo em relação a este cargo da educação básica. A minha terceira questão, nós realizamos na semana passada, a Secretaria participou com representação, assim como a Fazenda e a CEPLAG, em relação ao abono ou rateio dos recursos do Fundeb. Os dados nos demonstram que há um saldo positivo de R$ 2,540,247,128 de saldo do Fundeb. Estou me focando no Fundeb, porque, se nós pensarmos cota, salário e educação, existe um saldo positivo de mais de R$ 3,5 bilhões. A terceira questão, eu já fiz essa pergunta em outras assembleias fiscaliza, mas nós não conseguimos avançar. O governo do Estado apresentou um projeto de lei 3.399, de 2021, que prevê extinção de 4.810 cargos de professores, 445 cargos de especialista, 1.607 cargos de auxiliar de serviços e 38 diretores de escola. O governo pretende manter esse projeto, ainda mais considerando os déficits que nós temos em relação às nomeações e às recentes decisões do STF, em relação a cargo vago, nomeação de concurso, esse assunto já foi objeto de assembleia fiscaliza anterior. Nós ainda fizemos essa solicitação em reunião anterior da assembleia, reunião de audiência pública. nos foi encaminhado relatos, eu vi na sua apresentação aqui a questão do reforço com números significativos, mas vários professores foram surpreendidos por um ato de dispensa antecipada, professores que trabalham com apoio, desculpa, com apoio não, com reforço, reforço, com antecipação para essa semana que passou, para o início dessa semana, sendo que os contratos foram firmados até 31 de dezembro. A minha pergunta é se a secretaria pretende manter essa dispensa antecipada. Na semana passada nós já tínhamos feito essa solicitação em audiência. Agora, as minhas próximas perguntas de respeito ao mãos dadas. Nós dois participamos, inclusive, de várias discussões, em câmaras municipais e a promessa do governo permanente é que ninguém ficará prejudicado, nunca tem prejuízo para ninguém. Então, a minha pergunta dentro do mãos dadas, diante já da realidade colocada, de onde teve o mãos dadas, se tem algum planejamento da secretaria para a manutenção dos empregos dos servidores que eram contratados dessas escolas e não serão recontratados pelos municípios, até porque o município não é obrigado a recontratar. Aliás, ele nem pode ser obrigado a fazer a recontratação de servidor contratado pelo Estado. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma discussão aqui, por exemplo, do projeto Mãos Dadas no âmbito de uma superintendência regional de ensino do norte de Minas e 400 cargos de contratos temporários deixaram de existir só pela adesão dos municípios. Foi uma audiência com bastante conteúdo e que trouxe várias informações. Ainda, sobre os Mãos Dadas, qual é o plano para 2023 em relação ao Mãos Dadas, se o governo pretende continuar utilizando recursos do Fundeb para o projeto Mãos Dadas, porque esse ano e também em 2021 foram recursos do Fundeb que foram utilizados e ainda dentro do Mãos Dadas. Os servidores na vida funcional desses servidores, eles não ficam preservados. então, os servidores que perderam o seu vínculo porque a escola foi municipalizada, ele começa a fazer um processo de ficar pulando de escola em escola porque nos critérios existentes na rede hoje, não é ele estar sempre sendo o último a chegar. Enfim, a situação desses servidores que permaneceram no Estado se tornaram uma situação de certa instabilidade. Ainda, sobre Mãos Dadas, eu acompanhei muito as discussões e não era requisito do governo do Estado que o município apresentasse qualquer política do direito das famílias a um professor de apoio ou sala de recursos no município. Eu acompanhei muitos municípios em que a família que antes tinha um professor de apoio no Estado, que é uma política importante, bem consolidada, sala de recursos, vai para o município e a família passa a ficar desassistida. E ainda, se a secretaria tem algum impacto da adesão do Mãos Dadas na manutenção da educação infantil pelos municípios. Minas não resolveu o seu problema de educação infantil. Nós não resolvemos a nossa meta no plano estadual no que diz respeito a quatro, cinco anos e não resolvemos em três e quatro anos. A situação é grave. Os números de crianças sem acesso a uma vaga na educação infantil, que é a responsabilidade do município aqui em Minas, é alto. E como ele vai assumir a manutenção do ensino fundamental, eu não estou falando de obras, eu não estou falando de espaço físico, eu estou falando da manutenção, do dia a dia. Então, ele tira a condição de fazer a ampliação necessária, que é a responsabilidade do município. Para finalizar, então, eu gostaria de saber, eu perguntei isso do SOMAR, acho que não, perguntar do SOMAR. O plano de governo do Zema prevê a ampliação do SOMAR. Então, eu quero saber qual é a previsão. 2023, qual é o estudo da Secretaria de Estado da Educação, serão novos editais, quantas escolas estão, como nós já estamos em dezembro, estou supondo que o planejamento para 2023 já esteja bem avançado. E qual será a verba, o recurso que vai patrocinar o FUNDEB? Porque aqui na Assembleia nós tentamos impedir que os recursos do FUNDEB fossem utilizados para o SOMAR. A base do governo aqui disse que não, que o dinheiro do FUNDEB tem que ficar disponível para o SOMAR, perdi essa votação no plenário. Então, não, tem que deixar livre para utilizar recursos do FUNDEB para pagamento das OS no SOMAR. Então, eu queria ver qual é o planejamento do governo do Estado. E eu vou fazer uma última pergunta, baseado, nós dois temos experiência na rede estadual, trajetórias e experiência. Eu vi aqui, o pessoal ficou muito feliz com trilhas do futuro docente, novas parcerias, mestrado, pós-graduação. Qual é o plano da secretaria de valorização dos seus profissionais? Porque, se eu olho o plano de carreira, estamos todos felizes com o mestrado. Ninguém vai receber pelo mestrado. Daqui a 20 anos que alguém recebe pelo mestrado no Estado, porque a carreira de Minas Gerais é assim. Qual é o plano? A gente não consegue que, na medida que todo mundo aderir ao trilhas do futuro, termina de estudar, recebe pelo mestrado? Porque, hoje, se você pegar a continha do plano de carreira, gente, você está aposentando o que vai receber pelo seu mestrado. Qual é o plano de valorização? Eu não vou perguntar de piso, porque não diz respeito à sua secretaria. Tem a fazenda, é uma política de governo, não é uma política de secretaria, é isso que eu quero dizer. Não é uma política de secretaria, é uma política de governo. A decisão de não pagar piso, de não pagar o reajuste, de judicializar as lutas da categoria do governo Zema, não é de uma secretaria. Mas qual é o plano? Quem está nos assistindo, categoria, que está nos assistindo, que vai assistir depois, comunidade escolar, vai olhar essa audiência e vai enxergar o que para 2023? Qual é a perspectiva de carreira, de futuro, de manutenção? Férias-prêmio, eu recebo demanda todo dia de férias-prêmio, não estão sendo pagas, não estão sendo quitadas. E eu não vou fazer essa coisa de governo anterior, governo atual, porque nós estamos no final de uma legislatura e, por respeito às pessoas que votam na gente, que confiam na gente, nós precisamos cuidar do que está aqui. Eu esperava que nós já tivéssemos vencido essa etapa de que antes era assim, agora está ótimo. Se não vencemos, tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu acho que as pessoas querem saber, e aí, qual é o plano? Qual é a perspectiva? Porque a perspectiva da rede não é de valorização. Você demorar 20 anos por um mestrado, você convocar um profissional, um professor com mestrado, que você vai pagar vencimento básico de graduação para ele, qual é o plano para 2023? Então, eu queria fazer essa questão geral, as questões que, eventualmente, não tiver condições de responder, pode nos encaminhar, nós teremos condições de continuar a fazer as discussões. Para finalizar, eu vi mesmo o seu plano aqui da questão do enfrentamento ao assédio sexual. Qual é o plano para nós proteger as nossas escolas em relação à violência? Porque está piorando. A comunidade escolar que viveu o assassinato do diretor, o diretor, gente, jogaram gasolina no corpo dele, jogaram fogo, tacaram fogo na cidade. A aula hoje foi normal na escola? Não pode. Porque esse nível de violência é o nível que nós temos que discutir pedagogicamente no cotidiano. Isso não é atrapalhar a rotina. Nós precisamos conversar sobre essas questões. Eu vi uma entrevista de uma escola que teve um problema em relação a um aluno que estava se espelhando em um outro massacre e queria fazer as mesmas coisas. Massacre de Aracruz. Aí tem aula no dia seguinte? O nosso esforço é para voltar à rotina? Como é que estamos enfrentando? Qual é o protocolo que protege profissional da educação, que protege aluno, que protege comunidade? E que nós não tentamos tratar o assunto como algo isolado a ser tratado e extirpado do cotidiano da escola? Eu vou apresentar como requerimento essa sugestão, que a secretaria elabore um plano de enfrentamento à violência no ambiente escolar, para que nós tenhamos sempre condições de não normalizar, de não naturalizar e de tratar essas questões, porque muitas das questões de violência são racismo, é a intolerância, é a LGBTfobia. Como é que nós vamos tratar isso para que isso não se transforme em novos assassinatos? É o ódio ao professor. Eu não trouxe, porque também não achei pertinente a nossa audiência, mas quantas representações eu fiz pedindo providências na proteção de professores. Professores que foram expostos, professores que foram chincalhados em grupos de WhatsApp, professores que foram taxados de comunistas, socialistas e etc. E aí o ódio de setores inteiros contra determinados professores, isso aconteceu muito nesse período. Como é que nós vamos proteger? Comunidades escolares, dos professores, enfim, dessa violência toda. O que a secretaria está pensando? Então, eu queria trazer todas essas considerações, a nossa pasta é enorme, nós estamos aqui com um volume de deputados que nos permite fazer uma discussão um pouquinho mais alongada, na educação a gente sempre faz. E, para finalizar, o Engel e Unimontes, qual é o plano? Porque eu vi sua apresentação. Vamos fazer o vestibular, mais de 8 mil vagas, vamos investir na infraestrutura, mas qual é o plano? Da UENG com essas 22 unidades, com dificuldades estruturais, com problemas de infraestrutura que são já de longa data, não é específico, é desse governo ou de uma gestão de secretaria. Mas qual é o plano de fortalecimento da UENG e da Unimontes? Eu senti falta, ficou no geral, mas eu senti falta dessa apresentação aqui, porque elas são muito importantes para Minas Gerais. Então, essas questões, o que não for possível responder, puder nos encaminhar por escrito, principalmente cronogramas, que há uma ansiedade da sociedade, da categoria, para que isso seja respondido. Te passo a palavra, então, para as suas considerações. Obrigado. Deputada, deixa eu começar aqui pelo plano de violência que a senhora propõe. Queria primeiro dizer que nós temos que separar o que é violência e indisciplina, ato infracional de indisciplina, nós vamos falar aqui de violência. Primeiro, nós temos, está até aqui aberto aqui na sua frente, o plano de convivência democrática que nós trabalhamos dentro da escola, de medida preventiva, para que evitemos, exatamente, situações que acontecem ali, que saem do controle do ambiente escolar, para que nós consigamos conversar com os estudantes, trazer uma conscientização de uma forma mais ampla. Temos o CIMA, que também lançamos, o CIMA é um sistema de registro dos atos de violência que acontecem dentro da escola e que o diretor recebe o protocolo como que ele deve agir dentro de cada ato de violência. E também, com a parceria com a PM, através do ProERD, através da Patrúria Escolar, também estamos trabalhando para mitigarmos as situações de violência que acontecem dentro das nossas escolas. Ainda temos o programa NOS, que é um núcleo de orientação de conflitos escolares, que é junto com a Universidade Federal e o Ministério Público, que também atua nas nossas escolas. O principal ponto para tratar sobre violência, a violência na escola, ela é um reflexo, literalmente, da violência na sociedade. Outro dia, eu recebi um telefonema de um repórter que falava assim, e a violência nas escolas? Eu falava assim, não, a violência, ela está na sociedade, o nosso reflexo é dentro das escolas, não podemos virar as costas para isso. então vamos trabalhar de forma preventiva com todas essas ações que estamos já realizando. O plano de tratamento ao assédio sexual é mais uma ação, estamos abertos para esse diálogo, sim, e eu acho que é um ponto que a senhora traz que fomenta, sim, para a gente poder pensar ainda mais do que podemos avançar, principalmente trazer a família para dentro da escola. quando eu falo de visitas sem tirar a rotina, uma visita programada, às vezes, a gente consegue fazer alterando a rotina, mas chegar na escola e alterar a rotina prejudica a carga horária do estudante, é por isso que eu fico um pouco preocupado, mas isso a gente consegue resolver de todas as formas possíveis. A gente sabe que a gente fomentando o diálogo é possível de trabalhar. Então, sobre a violência nas escolas, ainda tivemos a liberação de câmeras das nossas escolas. Câmera, ela não vai resolver a questão de violência, mas é uma segurança patrimonial também, que a gente tem escolas invadidas. Então, câmeras de monitoramento, todas as nossas escolas já receberam, 50% já estão instalando essas câmeras, as outras 50% estão no processo de licitação ou vendo quais são os melhores locais que as empresas têm que olhar para que tenhamos também sistema de segurança nas nossas escolas. Estamos trabalhando de forma árdua para mitigarmos, para trabalhar de forma preventiva. quando temos qualquer situação e recebemos situações de ameaças que acontecem, no Facebook, no Instagram, estamos em um trabalho, um fluxo definido com a Polícia Militar para que ela haja antes de qualquer coisa acontecer. Ô, deputada, estamos trabalhando muito junto com a Polícia Militar para prevenirmos essas situações. E os nossos diretores já estão orientados contra essa ação. Você fez várias perguntas, então, eu vou seguir. sabemos valorização profissional, um plano de carreira, foi o que eu disse aqui no início, precisamos de debater esse tema mais a fundo. Sabemos que temos vários pontos, sim, eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Tem um professor que tira o mestrado e demora para ser publicado. Precisamos solucionar esse problema. Mas eu tive, sim, que antes de qualquer coisa, resolver pontos que eram gargalos para nós, que eram salário em dia. E aqui eu não estou para ficar falando de gestão passada, estou para dizer na realidade. Porque para que eu discuta de plano de carreira, para que eu discuta de valorização do servidor, que são pautas importantes e que pretendo retornar para nós podermos discutir o máximo e termos ações factíveis, eu tinha que organizar a casa antes, eu tinha que pagar o professor em dia, tinha que pagar décimo terceiro, eu tinha que trabalhar em vários pontos. Férias-prêmio, nós temos um cronograma que a CEPLAG está, sim, pagando. Eu tenho aqui, como a senhora pediu, nós não temos um cronograma efetivo do concurso, mas eu já posso te dizer que até janeiro a banca já estará contratada para iniciarmos o trabalho e em maio temos o concurso. Posso? Maio, publicação digital. Porque nós temos dois anos para poder sanar esse problema. O que eu posso fazer aqui, ô deputada, e com muita tranquilidade, é te enviar isso por escrito, com esse pequeno cronograma inicial, porque agora a parte da Secretaria de Estado de Educação já foi feita, está na CEPLAG, para que tenha esse estudo preliminar, a contratação da banca, fazemos e temos o edital publicado em maio. Isso se tudo der certo, e acho que vai dar, que nós estamos trabalhando todos para que tudo aconteça da melhor forma possível. Somar não é investido com recursos do Fundeb, é do Tesouro. Nós já falamos aqui outras vezes, mas eu vou voltar a dizer. perspectiva do Somar, nós estamos no primeiro ano de implantação, eu preciso de saber quais são os resultados, porque o Somar, ele vem como uma nova opção de gestão compartilhada das nossas escolas. Então, é, agora, olhar para o Somar, vermos os resultados, para termos a perspectiva de implantação. Eu preciso de fechar esse ano, para que eu possa te falar, de fato, qual será o tamanho da nossa expansão. hoje a gente não está trabalhando ainda após, precisamos de fazer essa análise dos resultados do Somar após o fechar deste ano, para que eu possa fazer um programa de expansão mais robusto. A senhora também trouxe sobre mãos dadas. As salas de recursos do Estado podem ser utilizadas pelo município, nós já passamos essa orientação, estão disponíveis. mãos dadas, nós precisamos, Minas tem 853 municípios, deveríamos já ser um exemplo de regime de colaboração. E não éramos. Precisamos de, sim, investir na rede municipal para que ela possa crescer e promover concursos para os professores, para os serviçais. Nós não tivemos nenhum contrato que foi finalizado devido a mãos dadas. Nós cumprimos todos os contratos até o final. O que a senhora aqui traz é uma perspectiva de recontratação desses profissionais. Eles serão recontratados ou em outra rede ou na nossa própria rede, porque nós estamos num programa de expansão do ensino médio em tempo integral. Para que eu possa resolver a questão da educação infantil, eu preciso de abrir espaço, eu preciso de expandir o ensino médio em tempo integral, eu preciso de promover investimento no município para que ele possa atender essa demanda do ensino infantil que é de obrigação dele e que o Estado não irá abrir mão de compartilhar dessa obrigação, que eu acho importante. Nós somos uma rede, nós somos 853 municípios, mas o Estado grandão para poder dar conta disso. Não iremos nos furtar disso. Hoje, no concurso, nós abrimos 16 mil vagas e hoje eu estava conversando com a subsecretária Glaucia. Nós já temos nomeados 12 mil 936 servidores. O que é o 2017? 2017, isso é isso. O que acontece? Temos muitos locais que não temos professores que passaram no concurso, já estamos nomeando os efetivos e, às vezes, nós não temos a vaga naquele local, às vezes, o professor passou e não tem a vaga. Como a rede estadual é extensa, às vezes, o professor fez com uma cidade X, lá não tem mais a vaga, mas ele passou no concurso. Às vezes, ele fez para outra cidade e eu tenho a vaga, mas não tem gente que passou. Já estamos trabalhando com essas nomeações dos excedentes, agora vamos esperar o processo de remoção, mudança de rotação, acontecer, para que possamos refazer a contagem de vagas, tentando atender ainda mais nomeações nos próximos anos. Então, eu preciso, para te passar um cronograma e não ter problema de, no final do ano, acabar no processo de passar, eu preciso sim, viu, deputada, finalizar o processo de remoção dos nossos servidores. Recursos do Fundeb. Rateio. Sabemos que o rateio, ele acontece exatamente quando o Estado não cumpre com 70% do Fundeb com a folha salarial. Nós, hoje, estamos cumprindo com 84%. Então, o rateio, ele acontece como uma complementação. não atingiu 70%, colocamos o rateio para chegarmos aos 70%. Nós já ultrapassamos os 70%. Então, nós estamos, hoje, 84% de execução com folha do Fundeb. O que eu quero dizer? Nesse momento, não se justifica fazer o rateio. Nós não temos essa perspectiva. Agora, nós temos nova receita, etc. e tal. Eu posso falar de hoje, eu não vou falar de amanhã, porque, senão, eu vou criar uma expectativa nessa rede, às vezes, que vai ser frustrante. Não é isso que nós queremos. O que eu quero é dizer, o Fundeb, hoje, nós estamos cumprindo com mais de 70%, hoje, 84%, e anuncio também para essa rede que nós iremos cumprir com 25% da receita do Estado pago, liquidado. Nós iremos cumprir o mínimo constitucional. Iremos cumprir com 25% pago na educação aqui em Minas. Esse ano, pela primeira vez. E isso, eu acho que é um motivo de orgulho da gente que é servidor dessa rede. Pela primeira vez, vai ser pago, é dinheiro. Não é aquela coisa de termo de compromisso que foi gerado simplesmente para poder gerar. A gente sabe que isso já aconteceu, gente, eu não estou aqui muito. Nós vamos pagar, é dinheiro na mão de todo mundo. Então, deputada, nesse momento, o que eu posso te dizer do rateio, nós estamos cumprindo o mínimo constitucional. E além do, até mais. E pretendemos cumprir mais. Só não vou trazer os números aqui, porque são os melhores números que eu posso te trazer aqui e o mais fidedigno. Sobre o ponto dos cargos da PM que a senhora trouxe, que é... Como é que a senhora falou? É o PL3. A PL. A PL. É uma pauta que eu sei que será discutida nessa casa com muita responsabilidade. A educação, eu posso te dizer que a gente não está participando dessa PL. E assim que formos provocados, iremos, sim, contribuir e espero que essa casa possa trabalhar da melhor maneira possível para discutir essa PL e aprovar ou não o que trazemos aqui e que ela não vai impactar a carreira dos profissionais de educação. Está bom? Até onde nós podemos ver. Eu esqueci de algum ponto, deputada. A senhora está... A dispensa antecipada. A dispensa antecipada. Essa, me permita... Você tem... Exemplos? Não, não é? Eu posso pedir. Não. Deixa eu... Essa daqui eu já sei, deputada. A senhora comentou comigo naquela reunião que nós tivemos. Eu assisti à audiência do Silas e você citou. Me permita te passar isso por escrito, porque me parece que são turmas do reforço que não possuem mais estudantes, mas eu quero olhar isso com mais carinho. Está bom? Acho que foram todos os pontos, não foram? O Eng Unimontes. O Eng Unimontes. Nós fizemos o maior investimento na O Eng Unimontes. Fizemos repasse de recursos de mais de 150 milhões para o Eng, se não me engano, mais de 350 para a Unimontes. Temos planos robustos de expansão dessa rede e precisamos, com o plano que temos, de fomentar que essas universidades desenvolvam ações para a educação básica. Precisamos de formar dentro dessas universidades professores para a educação básica. Essa é uma perspectiva que temos trabalhado com essas universidades e continuaremos investidos. O maior investimento da história de Minas Gerais nessas universidades foram feitos no ano passado. Muito obrigado. Obrigada, Igor. Eu estou aqui comemorando sobre a questão do... Eu vou te passar enquanto a gente continua que eu te passo que é a questão da dispensa do professor de reforço. Nós vamos fazer também a solicitação em relação... Eu acho que é fundamental detalhar qual é o investimento robusto, o que o governo pensa em relação ao Eng e em relação ao Unimontes. Ficou muito genérico com todas as audiências nós tivemos essa dificuldade. Pode pedir, pode pedir. Foco na educação básica, mas a UENG e a Unimontes elas são fundamentais. Então, eu vou fazer... Vamos fazer esse requerimento. Vou acompanhar os 25% pagos, liquidados em 2022, porque eles não são, é tudo empenhado e joga, e aí a gente começa uma luta em relação à execução do orçamento. cronograma de férias-prêmio. Nós não temos, nós já pedimos, eu já pedi na Comissão de Administração Pública. A categoria tem o direito de saber em que momento ela vai receber. Vai ser esse ano, vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a seis meses. A gente não tem essas informações. Nunca se sabe quem vai receber. Por isso que essa demanda permanece em todos os lugares quando a gente vai perguntando. Eu acho que a questão do enfrentamento à violência no ambiente escolar está insuficiente. Nós precisamos de mais. Eu acho que nós deveríamos começar a próxima legislatura chamando todo mundo, Ministério Público, Defensoria Pública e a gente criar protocolos bem robustos que envolvam outros órgãos porque a situação ela é grave e merece esse cuidado. Então, para ir finalizando, a questão do rateio. Existe rateio? Agora não é por causa dos 70% apenas. Porque o recurso do Fundeb tem que ser investido no ano que ele foi recebido. E esse é o nosso problema. Se a gente está discutindo rateio agora, é porque tem saldo. É porque o dinheiro não foi todo investido na execução daquele ano. Então, o governo tem 2 bilhões e 500 milhões de saldo. E nós estamos discutindo isso. O fato de ter cumprido os 70% não quer dizer que não tenha que fazer o abono do restante do recurso. O Fundeb é daquele ano. A gente não pode fazer caixa, não pode deixar para o ano que vem. É por isso a nossa cobrança já foi aprovada, posicionamento da Comissão de Educação cobrando o rateio dos 2 bilhões e 500 milhões dos recursos do Fundeb que existem em caixa data do dia 6 de dezembro. Vou passar as considerações à deputada Celise para que ela traga seus questionamentos. Depois, a deputada Celise é o deputado Dalmo e, na sequência, a deputada Leninha. Deputada Leninha que está conosco aqui virtualmente. Deputada Celise, com a palavra. Está inscrito. Obrigado. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a nossa presidente, deputada Beatriz, pela sempre condição brilhante dos trabalhos nessa comissão e pela atuação dela na área da educação. Viu, Beatriz, sempre muito atuante, fica aí o registro da minha admiração e respeito pelo seu trabalho. Eu quero cumprimentar aqui os colegas que estão presencialmente, deputado Dalmo, muito querido e atuante na área também, o amigo deputado Gustavo Santana, o querido Arley. Dizer que os que estão também de forma virtual, como o Betão, a Ione, a Leninha e a Laura, dizer da importância que tem estar aqui no Fiscaliza com a educação. Cumprimentar a Bruna, a Bianca, o Fernando, a Daniela, a Yara e, em nome de vocês, toda esta equipe que dá suporte ao nosso querido secretário Igor Alvarenga para conduzir o trabalho de excelência que a educação vem fazendo em prol dos alunos de Minas Gerais, das escolas de Minas Gerais e também dos profissionais da educação. Então, parabéns a vocês pelo trabalho e pelo suporte que dão para o nosso secretário Igor Alvarenga. Te cumprimentando, Igor, já aproveito para dizer da minha alegria de ver aqui participando e acompanhando a nossa reunião a nossa ex-secretária Júlia Santana, que continua, mesmo à distância, mas preocupada com a nossa educação e com o carinho que ela levou de Minas e dos mineiros. Cumprimentar com muito carinho a Denise do Sindicute, sempre presente aqui na reunião. A importância, Denise, que tem você defendendo os profissionais da educação. Eu queria também, Beatriz, se me permite, antes das minhas considerações, falar sobre a questão do nosso diretor Hudson, do município de Simonésia, município que eu represento aqui nessa casa, dizer da nossa sensação de fragilidade com relação à vida humana. Ele que foi reeleito, quer dizer, tinha o respeito da comunidade escolar e a forma como isso tudo aconteceu, chocante que é. Ele que tem uma esposa que também é diretora de escola, um irmão que é vereador no município, dois filhos bebês. Então, a gente fica consternado com a situação, o sentimento e agradecer, Beatriz, pela sua iniciativa de termos a solidariedade aqui com um momento tão difícil com que a gente passa no município, com essa realidade tão fria e tão brutal que a gente pode enfrentar. No caso, não foi dentro da escola, mas que a gente sabe que ela acontece como se fosse. E a gente sente muito que esse tipo de violência possa acontecer ainda na nossa comunidade escolar. Obrigada pela sua sensibilidade por manifestar aqui a nossa solidariedade e pesar como presidente dessa comissão. Eu queria dizer que o trabalho da educação, a importância que tem e como que a gente valoriza a questão da melhoria das escolas em termos de infraestrutura e também de equipamento, sabe, presidente e secretário Igor? Por quê? Porque nós vivíamos uma realidade muito diferente dessa até então. Então, ter estrutura nas escolas, ter condição de oferecer aos alunos e aos profissionais da educação melhor estrutura e equipamento para gerir o trabalho, a importância que isso tem e a diferença que isso fez no decorrer desses últimos quatro anos. Eu acho importante destacar, eu tenho dito, presidente, que em clima de despedida, eu tenho deixado aqui as minhas manifestações em cada reunião que participo. Então, a importância que isso teve para nós, a importância que teve para o nosso trabalho, vocês da equipe da educação, tudo o que vocês fizeram e contribuíram para que a gente tivesse esses avanços e essas melhorias tão sensíveis na área da educação. Então, fica aí o meu agradecimento e pedir, secretário, esse o meu questionamento, para que essas ações de melhoria das escolas e preocupação com o bom rendimento e a condição física, para que os alunos tenham realmente o seu bom desenvolvimento e alcancem aquilo que realmente a gente precisa ver acontecendo na educação, permaneça. Então, que você fale um pouquinho para a gente do plano de continuidade dessa estrutura e desses equipamentos para que a gente tenha cada vez mais escolas preparadas para receber nossos alunos, os nossos estudantes e deixar aqui o registro de que, mesmo estando fora da Assembleia, a nossa parceria, enquanto professora, enquanto sensível à área, continua. Continuamos aí parceiros, terei um representante aqui na Assembleia também, que eu tenho certeza será muito parceiro da educação. Então, fica aí o meu registro de agradecimento e também a solicitação para que esse trabalho não pare. Lembrando aqui que eu participei junto com a deputada Laura Serrano de uma iniciativa nossa, que é o Fala Secretária, em que a secretária atendeu os diretores de escola e você, secretária, como diretor que é, tenho certeza que dará continuidade também a essa voz da comunidade escolar dentro da educação. Obrigada. Obrigado, deputada Celise. Secretária Júlia, com certeza, está nos assistindo, aproveitar, mandar um abraço e agradecer por todo o empenho, trabalho diferenciado que trouxe a Minas, alavancando a educação em Minas e foi uma das pessoas que conseguiu nos trazer esse olhar diferenciado para a educação. Foi muito bom. Primeira coisa, deputada, é que eu falo que é de extrema importância. Quando nós pegamos a secretaria, tinham 15 mil termos não pagos, termos de compromisso. Quem foi diretor de escola, e eu estava como diretor de escola, sabe o quanto que é é importante a gente garantir que o termo de compromisso que a secretaria assumir com o diretor, que ele seja pago. Porque é nesse momento que o diretor chama a comunidade com o termo de compromisso na mão, chama o pai, chama o estudante, chama o professor, chama os servidores e fala assim, a secretaria firmou um termo aqui de compromisso e vai depositar X valor para mim e passa um mês, dois meses, três meses e esse termo não é pago. É nesse momento que a dignidade do diretor é colocada em prova a sua cara na frente da comunidade, porque ele é quem está lá perto, a comunidade olha para ele de forma diferenciada. Então, eu acho que o primeiro ponto é permanecermos com a política de garantia de que os termos gerados serão pagos. Segundo ponto é, a partir do próximo ano, nós temos um novo catálogo. o que aconteceu? Nós soltamos o catálogo dessa vez de melhoria de imobiliário, de equipamentos. Teve um diretor que não acreditou. Ele falava assim, o governo nunca depositou nada, não vou pedir. E deixou passar. Isso aconteceu. Eu rodei vários que falaram isso. Então, nós precisamos de voltar a ter esse catálogo e precisamos de fomentar para que os nossos diretores possam acreditar novamente na Secretaria de Estado de Educação e entender que cada estudante merece ter, sim, eles já sabem disso, eles já entendem, mas que a gente merece de construir e ter uns equipamentos de qualidade na nossa sala de aula. Eu rodei escolas no Estado que já possuem nas suas salas de aula data show em cada sala. Cheguei na escola, tem lá data show em cada sala de aula. Às vezes, o diretor não colocou o data show agora, ano que vem, ele possa colocar. Porque aí eu comecei a ter um outro problema que era a rede elétrica, porque, às vezes, a rede elétrica não comporta. Lembra que a gente estava em uma escola, a senhora falou comigo, Grigo, vamos colocar a condicionada em todas as salas aqui, mas, deputado, a gente não tem, a rede elétrica não dá. E nós vamos ter que atacar isso aí também. Não é... Nós temos muita coisa para poder fazer, nós vamos discutir muito. A outra perspectiva, o nosso governador tem falado bastante, nós precisamos de reformar duas mil escolas. Dá continuidade a esse nosso trabalho. Já foram mais de mil, mil e quinhentas, vamos enfrentar isso com muita seriedade, mais duas mil, dá para fazer. A equipe que vai ficar um pouquinho de cabelo em pé, porque é muito serviço, mas a gente vai chegar, porque a gente sabe o que a gente está fazendo é para essa moçada, para a criançada que está lá. e é isso. Quando a gente traz um ambiente mais aconchegante, quando a gente consegue investir na infraestrutura das nossas escolas, a gente começa a trabalhar também com a violência dentro da escola, a gente começa a trabalhar com respeito ao servidor. Quanto tempo ficamos sem poder comprar um sofá para a sala dos professores? Quanto tempo? Eu era diretor de escola, eu queria comprar um sofá, falavam com a gente assim, não pode comprar, porque o dinheiro só pode ser gasto com o estudante, poxa vida, um sofá para na hora do intervalo o diretor poder sentar e relaxar um pouco é necessário, um micro-ondas é necessário, uma geladeira para que ele possa guardar as coisas dele e assim para os ASBs também, que tem que ter um espaço digno. Então continuaremos esse trabalho, com certeza temos um desafio muito grande pela frente. Presidente. Réplica, deputada? É réplica. Por favor. Só mesmo para dizer que essa continuidade firma a credibilidade que nós precisamos ter na Secretaria de Estado de Educação e no trabalho que vocês vêm desenvolvendo enquanto gestores. E eu queria deixar aqui só um testemunho, presidente, se for permitido, com relação à questão da violência que foi questionada. Nós tivemos, via internet, ameaças de atentados em duas escolas da regional de governador Valadades. Então eu vou só testemunhar aqui a eficácia, a forma eficaz com que a secretaria, através de sua superintendência de ensino e a polícia militar, agiram para solucionar o problema. E o que eu achei muito importante, presidente, é que eles agiram em uma apuração rápida e eficaz, mas também sem criar pânico na comunidade escolar. Então, como eu acompanhei muito de perto e senti muito na pele, porque foram dois municípios que eu sou muito ligada a eles, e posso até dizer aqui Itueta e Resplendor, posso citar aqui, Resplendor foi na semana passada que a situação aconteceu. Então, a forma como isso foi feito e que eu espero que esteja sendo feito em todo o Estado, porque nós, às vezes, não conseguimos ver tudo o que está acontecendo em todos os lugares. Então, eu cito esse testemunho aqui desses dois que eu pude presenciar, que são muito próximos, muito ligados, então, que nós participamos muito ativamente. Então, a importância que tem. E esse diálogo próximo de superintendência com a Secretaria de Educação, isso tem uma importância fundamental no desenvolvimento do trabalho, porque a secretaria lá no nosso cantinho é representada pela superintendência e por cada diretor, por cada profissional de educação. Mas eu diria que a sede da secretaria lá no nosso cantinho, nos nossos municípios lá tão distantes, ela está ali sintetizada na superintendência de ensino. Então, a importância é que tem essa comunicação para que as coisas aconteçam de forma rápida e a gente consiga ver um resultado eficiente. Às vezes, não tem necessidade de esvaziar a escola, de não acontecer a aula, se a apuração for realmente eficiente. Mas, claro, que tem que se apurar rápido para que evite riscos, porque a comunidade escolar não pode ser atingida com o risco de uma ameaça. Então, eu queria aqui deixar esse testemunho dessa ação que tem sido feita pela Secretaria de Estado de Educação, junto com as suas superintendências e a Polícia Militar, já que a presidente abordou o assunto e que é um assunto de suma importância e preocupação para a gente, mesmo porque, se a gente for pensar, o histórico do diretor que nós perdemos pode ter relacionado à violência que pode acontecer dentro da comunidade escolar. Viu? Obrigada. Obrigada, deputada. Na sequência, nós vamos ouvir as considerações do deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssima presidente Beatriz. Quero comentar, Vossa Excelência, na condução dos trabalhos dessa comissão e, particularmente, pela sua determinação à frente de toda a educação de Minas Gerais por essa assembleia. quero comentar os caríssimos e queridos colegas, o Gustavo, que está aqui ao nosso lado, faço questão de destacar, inclusive, o seu trabalho, também o Tito, Selize, querido amigo, deputado Arne e também todos os deputados que também se encontram acompanhando aqui. Quero saudar, Vossa Excelência, caríssimo secretário Igor, dizer da nossa satisfação em cumprimentá-lo. Se assim cumprimento, cumprimento também toda a sua valorosa equipe, o Fernando Sete, que dá relações institucionais, muito importante, o seu papel perante a Assembleia e também conosco. Quero comentar também a Denise, a presidente aqui do sindicato, os valorosos servidores que aqui se encontram, acompanhando toda essa audiência pública. Secretário, eu estou muito feliz em ouvir Vossa Excelência. parabéns pela sua exposição clara, lúcida, tranquila e correta. E quero falar, Vossa Excelência, de professor para professor. Sou também da escola pública, minha mãe, diretora de escola estadual, coronel Paiva, da minha querida Orofino, por mais de 35 anos. Então, quando a gente escuta o professor falar e percebe que o professor está sendo aprendido, faz bem para o coração da gente e para os ouvidos. Então, Vossa Excelência, está de parabéns, trazendo aqui uma pauta correta, trazendo uma pauta séria. E o que mais me sensibilizou quando Vossa Excelência falou por várias vezes a valorização do servidor. É isso que é importante. E Vossa Excelência, citando essa questão do servidor, que a célula mater mesmo da escola, da educação, com aqueles que se encontram, faz essa diferença muito grande que Vossa Excelência faz por merecer. É da casa, conhece a casa, conhece a educação, conhece sala de aula, já pegou no giz para escrever. É isso que realmente vale a pena, contar e escrever a história para aqueles que nos escutam. E Vossa Excelência nos traz hoje muitas conquistas pelo seu pouco tempo que está na secretaria, já fez a diferença. As suas andanças, particularmente pela minha região, juntamente com o deputado Arles Santiago, onde Vossa Excelência citou o seu nome, faz a diferença, tomando merenda, participando de jantar, ouvindo pessoas. E Vossa Excelência nos traz esse legado importante, que é o nato do professor, é ouvir pessoas, é ouvir propostas, é ouvir exatamente o que precisa fazer o professor em favor dos alunos. E Vossa Excelência está marcando essa página bonita da história de Minas Gerais no nosso governo Zema. Aliás, quando o governo Zema iniciou o seu mandato a quatro anos, uma situação difícil, emblemática, complicada, tínhamos um compromisso com servidores, atraso de salários, de décimo terceiro, de férias premium, escolas caindo, sem merenda, tantas e tantas coisas que precisavam ser retomadas. Tive o prazer, secretário, já de presidir várias vezes esta comissão de educação. Estou aqui na Sambaia há 24 anos, seis mandatos de interruptos. Então, quando eu dirigir a comissão de educação, eu vi a seriedade onde precisavam ser tratadas as coisas. E é da educação que tem sido feita essa diferença. Hoje, temos os nossos servidores em dia, rigorosamente. Estamos, inclusive, com o décimo terceiro religiosamente em dia. Tínhamos a questão para ser resolvida, que afere às prêmios dos servidores. Faço questão de citar minha querida servidora Terezinha, que tanto acompanhou tantas ações em pedido de pagamento de férias-prêmios. E, através da nossa emenda na LDO, também assinada por todos os deputados, nós, inclusive, conseguimos incluir no cronograma para pagamento das férias-prêmios dos servidores do Estado de Minas Gerais, o que tem sido religiosamente cumprido pelo governador Zema. tem feito a diferença? Fico feliz de ver as nossas escolas voando alto nas premiações maiores. Vossa Excelência testemunha através das nossas superintendências, através das nossas escolas. Então, a nossa educação de Minas vai muito bem, porque os servidores estão sendo valorizados. A nossa presidente faz vários questionamentos importantes em defesa dos servidores, e Vossa Excelência responde, e Vossa Excelência procura buscar uma solução para atender todos de uma forma correta. É isso que realmente é importante. Então, caríssimo secretário, quando anuncia tantos projetos praticamente importantes aos servidores, aos alunos, e particularmente a cada escola, quando tem um custeio emergencial, quantas vezes o município, a prefeitura precisou ajudar o município, a fazer um muro, fazer uma limpeza, hoje não. O próprio governo tem essa responsabilidade, particularmente, secretário, se Vossa Excelência percorrer, posso dizer, grande parte, 40% das minhas emendas, eu dedico à educação. E faço isso em homenagem à minha mãe, aos servidores, a todas as escolas de Minas Gerais, emendas importantes destinadas, inclusive, até recursos, inclusive, para a própria escola. Lembro-me aqui, deputado Celise da Viola, uma emenda que fiz para a escola do distrito do Córrego do Ouro, do município de Campos Gerais. A diretora falou, deputado, a nossa escola é muito quente, o teto é muito quente, com a sua emenda eu posso comprar ar-condicionado para instalar para os alunos? Foi perfeitamente diretora e, no fim, comprou o ar-condicionado, estive visitando as salas, os alunos saudáveis em cada escola, ela em sua direção. Isso, sem dúvida alguma, tem feito a diferença porque existe uma mola mestra para encaminhamento, para fazer os detalhamentos do que vamos seguir. E, neste momento, do chamamento do governador Zema para dar continuidade do seu trabalho, quero parabenizá-lo pela escolha novamente do governador na sua convocação para o próximo ano e dizer, com certeza, terá muito trabalho, muita dedicação, muito entusiasmo e terá o nosso apoio, a nossa pauta para que possa continuar muito a trabalhar para a nossa educação e para o nosso Estado. É isso, secretário. É uma marca bonita que a Vossa Excelência está passando conosco. Quero destacar aí, neste momento, tantas ações que estamos aí acompanhando. E quero também, secretário, que eu acabei de receber neste momento, através do prefeito Tonhão, que é de Conceição da Aparecida, agradecendo também a emenda para a compra de um ônibus escolar de uma emenda de R$ 337.800 para o município no transporte escolar. Secretário, tenho certeza que a sua gestão, novamente, com a sua equipe toda que está aqui, será isto. É um colorário de tantas ideias, de ouvir pessoas, de viajar, acompanhar escola por escola, saber os problemas onde se encontram. E vamos escrever, com certeza, secretário, um dos capítulos bonitos do novo mandato do governador Zema, através da sua dedicação, da sua competência e, principalmente, da sua seriedade, que é. É isso que nos dá muita satisfação, particularmente para aqueles que torcem com muito entusiasmo esse novo mandato, agora à frente da educação. Parabéns, secretário, e continue assim. estaremos torcendo muito por dias melhores. Obrigada, deputado Dalmo. Acertei aqui com o secretário as questões que não tiverem questionamento. A gente vai seguir para os demais convidados, está bem? Deputada Leninha, que está conosco virtualmente. Deputada, boa tarde. Boa tarde, presidenta. Desculpe não abrir a câmara, eu estou ainda em trânsito, mas eu queria cumprimentar o secretário, também presente aí, a sua equipe. Queria cumprimentar a presidenta dessa comissão, a deputada Beatriz Serqueira, demais parlamentares que estão acompanhando de forma presencial e aqueles que estão de forma remota. Em função do sinal, não consegui acompanhar muito a apresentação do secretário. Pode ser que eu faça alguma questão que já tenha sido tratada, por isso eu já peço desculpa de antemão. Bom, tem a ver com o ensino superior em Minas Gerais, que a deputada Beatriz Serqueira já falou, começou da região do Norte de Minas, acompanho muito a Unimontes, mas nesse processo legislativo a gente tem acompanhado também, vamos dizer, a UENG. Quando a gente entrou nesse governo com a reforma administrativa, nós já imaginávamos que o ensino superior ficaria um pouco marginalizado. e fizemos várias audiências com a Comissão de Educação em que, inclusive, a subsecretária nada dizia, nada falava, nada se posicionava, que é muito ruim para a gente que ocupa um papel de controle social, de fiscalização e as informações são fundamentais para a gente não só divulgar, mas nos posicionar enquanto parlamentares de Minas Gerais. E a deputada Beatriz perguntou, o secretário respondeu, eu penso que essas informações do volume de recursos destinado a essas duas universidades, a gente vem acompanhando, mas se não me engano, basicamente é para construção de prédios, reparos, finalização de obras iniciadas, mas pouco se tem, por exemplo, de política de apoio estudantil, principalmente os alunos das cotas, seja sociais, seja as cotas raciais. Estou dizendo isso porque enfrentamos uma pandemia com condições muito desiguais para os alunos mais pobres que não tinham internet, que não conseguiram acompanhar as aulas em função da baixa condição ou quase nenhuma condição que o Estado deu para esses alunos. Minha pergunta tem a ver com o que o secretário já colocou com relação que investimentos robustos são esses, porque a gente estava numa luta com os profissionais do ensino superior que era de tentar pelo menos incorporar uma das gratificações, já que a carreira do ensino superior é cheia de peduricários, quando o professor aposenta ou fica doente, isso reduz drasticamente as condições salariais desses profissionais. Então, a nossa expectativa é que o governo que aqui chegou fez as mudanças, que no próximo período possa, de uma forma concreta, dizer sobre essa política. A segunda questão tem a ver com as escolas de famílias agrícolas, que em Minas Gerais nós temos, um número considerado no Vale, algumas no Norte de Minas, enfim, em outras regiões do Estado. Eu quero saber se na apresentação esse ensino das escolas de famílias agrícolas foi apresentado e qual que é a estratégia de melhoria para que esses alunos que querem uma educação diferenciada do campo possam ter apoio do governo do Estado. Enfim, são essas duas questões que eu queria deixar para o secretário. e concordo que, de fato, as emendas parlamentares têm criado condições melhores pelas escolas mais distantes dos grandes centros, que a gente anda, percorre território, a gente escuta não só o diretor, mas a comunidade escolar para a gente pensar, através do caixa escolar, principalmente, quais são as melhorias que a gente deve fazer. Mas eu creio que isso não seja suficiente. Eu espero que o olhar do Estado seja também para as escolas mais distantes dos eixos centrais daqui de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Passo a palavra ao secretário para as suas considerações. Na sequência, nós ouviremos o deputado Arles Santiago. Deputada Leninha, muito obrigado. Muito obrigado por trazer as questões. Eu vi que a senhora falou um pouquinho de Unimonte e de UENG. Já temos investimentos de 373 milhões na UENG e na Unimonte de 390 milhões para 2022. E é exatamente esse ponto que a senhora trouxe, investimentos para prédios, melhoria de infraestrutura, mobiliário. e é essa a nossa perspectiva futura. Então, sempre disponível para a gente poder conversar, vou apresentar mais detalhadamente o meio de requerimento, como a deputada Beatriz mesmo trouxe. Sobre as EFAs, continuaremos fazendo os repassos, como sempre fazemos, incentivando as escolas de família agrícolas para continuarem o trabalho diferenciado que elas fazem. Sabemos de alguns pontos que são importantes para a gente poder discutir, que é exatamente alguns servidores específicos que elas precisam como servidor para cuidar às vezes de um pasto, alguma coisa assim, que eu cheguei a visitá-los e que às vezes falta e nós iremos conversar para poder solucionarmos estes pontos mais específicos. Continuamos com a mesma linha através do diálogo e resolvendo os problemas pontuais. Muito obrigado. E agradeço também as palavras do deputado Dalmo. Deputado Leninha, a réplica? Eu acho importante que a gente não perca no horizonte essa discussão da carreira do ensino superior em Minas Gerais. Os prédios são importantes à finalização, não resta a menor dúvida, mas na nossa perspectiva, o patrimônio mais importante do serviço público do Estado passa pelos seus profissionais da educação. E no caso da Unimontes é isso, a luta histórica, uma luta permanente que merece um olhar, merece uma atenção nessa possibilidade de incorporação, de gratificação que são importantes para a gente não ter tanto rodízio dos servidores dessas universidades que deslocam para outros espaços porque as condições do Estado não são favoráveis a uma carreira de um doutor, de um pós-doutor. Então, eu espero que dentro da programação desse pós-superino do governador construa-se um caminho para essa construção da carreira do ensino superior em Minas Gerais. Obrigada. Obrigada, deputada. Com a palavra o deputado Arley Santiago. Presidente dessa comissão, cara deputada Celise Laviola, caros deputados aqui presentes e remotamente, deputado Gustavo Santana, caro secretário Igor, e também cumprimento aqui a sua competente equipe. Como, Dalmo, eu estou aqui há 24 anos. Comecei aqui com o ex-ministro Murilo Ringel, aqui como secretário de Educação, que construiu muitas escolas, que reformou muitas escolas, que fez as suas melhorias e que me atendeu muito no pedido para a comunidade indígena Jacriabá, que sempre me honra com uma grande votação naquela localidade. Depois disso, nós tivemos a Vanessa Guimarães. A Vanessa, atendendo o nosso pedido e essa comunidade e essa comunidade tradicional, comunidade indígena, ela mandou construir 40 novas escolas lá, porque a situação era muito complicada da educação municipal e aí houve, então, essa estadualização. E ela, como secretária, ela também atendeu o meu pedido, porque muitas escolas não tinham água de boa qualidade naquele local da escola. E aí, isso, então, foi feito um programa chamado Água na Escola e eu fui lá em Resplendor e visitei a comunidade indígena lá também, que estavam muito felizes porque estavam tendo água na escola. Depois, veio, infelizmente, o governo do Pimentel. E aí, as coisas mudaram bastante, mudaram bastante. Eu vi, por exemplo, que foram assinados, e quero perguntar ao secretário Igor, que quando a Júlia Santana entrou, nós vimos aí que o Pimentel tinha assinado mais de 40 mil termos de compromisso sem cumprir esses termos, tapeando o diretor, tapeando o professor e o pior, tapeando os alunos. Mas, isso acontecia. Então, não tínhamos reformas, não tínhamos condição de escolas e, no final, faltou até merenda para as crianças na escola da rede estadual. Então, essa situação nos apavorou muito. E aí, a gente pensou, quando o Zema ganhou a eleição, o que vai acontecer? E aí, veio a Júlia Santana e a Júlia escolheu uma boa equipe e, com muita paciência e parcimônia, conseguiu acabar aquele período das trevas de quatro anos para começar a ter uma possibilidade de uma nova era da educação, resolver aquelas coisas, não pagar o 10 terceiro de 2018, atrasar o pagamento dos funcionários, uma situação bastante terrível. E aí, depois da Júlia Santana, o Zema nos surpreende mais uma vez. a equipe sempre da área da educação sempre é muito boa. Visto a mãe do Dalmo, visto a minha mãe que está com 89 anos, Alzheimer, de altíssimo grau e Covid há 15 dias atrás, e aí o Zema nos surpreendeu, Igor, você que, como subsecretário, fazia um trabalho muito correto, de paciência, de atendimento, de costura, de conversa, você foi nomeado secretário de educação. E aí você arrumou uma equipe simples, humilde e que gosta da educação, que gosta do grande alvo da educação que são as crianças. O que não acontecia no governo anterior, porque em outras áreas não tinha dinheiro para merenda, mas tinha dinheiro para fazer seis escritórios de IDEN e contratar vários cabos eleitorais políticos para botar naquele escritório do IDEN. Então, a situação antes, e aqui eu começo minha primeira pergunta, realmente, foram mais de 40 mil termos ou menos de 40 mil termos que essa equipe achou lá mandado fazer pelo Pimentel e não cumprido? Agora, eu estou sabendo e estou vendo que as reformas estão sendo cumpridas. Inclusive, eu te agradeço muito daquele convite, daquela escola Chacriabá que queimou e que imediatamente você se deslocou, foi lá, a reforma está sendo feita, hoje não está fácil de poder fazer reforma, porque os preços sobem muito, e naquele dia lá, aquelas crianças indígenas te pediram a uma quadra nova poliesportiva, e muito obrigado, o dinheiro já está em conta deles para poder fazer a quadra para as crianças. Na questão da UENG, são 373 milhões, nunca antes da história desse país teve um atendimento desse para a UENG. E a nossa querida Unimontes, que a Leninha falou tão bem ali dela, já foram 390 milhões que o governo usema a educação e esses valorosos e competentes gestores, porque tem que fazer realmente gestão para as coisas darem certo. De maneira, Igor, que eu te perguntei, aí essa questão dos 40 mil termos assinados, porque sobre a questão de atraso salarial, de não pagar na data certa, de não pagar o 13º de 2018, e tantas outras contas, como, por exemplo, 7 bilhões de reais, que esse governo, ele não era ruim só para a educação, não. Ele não pagou também 7 bilhões da saúde. Já pensou quantas pessoas sofreram? Quantas pessoas morreram porque esse dinheiro não chegou nos hospitais, não chegou nas prefeituras? Situação muito trágica. E aí, Igor, você, a gente realmente ficou muito satisfeito com o governador Zema, dele ter falado que você, um funcionário de carreira e não aquelas pessoas acostumadas a estar aí na frente da educação, que são pessoas advindas lá da universidade, lá de algum outro local. Você não, você veio da base, você veio da escola, passou no concurso, galgou todos os pontos e hoje você realmente é quase uma unanimidade na educação de Minas Gerais que está muito satisfeita com você e com a sua equipe. Você conquistou o seu espaço, você montou uma excelente equipe e eu fico aqui pensando, gente, será que os mineiros um dia vão querer voltar àquela tragédia que aconteceu no governo do Pimentel, que arrasou com os hospitais, que arrasou com os hospitais da Semig, que sucateou completamente o nosso Ipseng, que é um patrimônio do trabalhador que precisa dali, que o trabalhador paga um plano de saúde, que é o Ipseng, em torno de 30 reais por mês. Eu tenho uma tia com 84 anos de idade que um dia ela falou que o Ipseng não está me atendendo bem em Arlen. Eu falei, não tem problema, tia. Peguei meu motorista, mandei levar ela na Unimed. Ela ganhava em torno de mil reais há 10, 12 anos atrás na educação e pagava 32 de Ipseng. Ela foi na Unimed, a Unimed adquiria dela mil e cem reais para ela, o marido mais velho que ela e uma filha especial que ela tinha para fazer esse atendimento. E mesmo assim, com todos os problemas, o Ipseng gastou nesse ano de 2021 um bilhão e duzentos mil reais. Não é uma maravilha, mas comparando com o que estava antes, gente, é muito bom. E aqui, Igor, essa pergunta que eu te faço dessa questão aí dos 40 mil termos e dizer que hoje eu fiquei muito alegre. Eu conversei com um grande amigo do Norte de Minas, que é o Coronel Oswaldo. E o Coronel Oswaldo, perguntei para ele, Coronel, o que vai ter do PROERDE para o pessoal do ensino médio? Quer dizer, eu queria saber de você, o que vocês estão fazendo nesse novo ensino médio para resolver que essas crianças não tenham tanta evasão, não caiam fora e possam sair de lá preparadas para serem empreendedores, para serem donos de restaurante, para serem também, passarem no vestibular. E aí ele me falou hoje que está sendo gestado o PROERDE do ensino médio. Eu gostaria muito que você, com a sua vivência de chão de fábrica, de escola, que ficou sem repasse na época do governo Pimentel, que você, então, ajude a montar esse PROERDE, porque a gente vê essa questão aí das drogas. Então, essa questão que tanto assola o nosso país com pessoas aí dando exemplo de uso de drogas e as pessoas ficando com dó de quem usa droga. Agora mesmo, eu vi um médico, um médico com poucos anos de idade, depois formado há dois, três anos, que foi morto por uma pessoa que estava fazendo uma coisa que, às vezes, tem uma parte da população que está gostando muito, roubando o celular e deu um tiro na cabeça do médico. Então, a gente, essa questão da segurança do PROERDE, a gente tem que podermos nos organizarmos, esse link com a polícia militar que possa ser feita uma boa segurança nas escolas e, talvez, Igor, vamos ter mais psicólogos nessas escolas? O meu irmão dirige uma ONG chamada Divina Providência, que tem aqui em Belo Horizonte e que lá em Montes Claros ela está lá. Já passaram lá mais de 3 mil pessoas que tiveram cursos de curta duração e eu queria até te convidar para ir ver esse trabalho lá. Cursos de dois meses, três meses que a pessoa sai e já tem mais de 1.500 pessoas empregadas. Concurso de padeiro e outras coisas que o trilho do futuro que vocês bolaram estão fazendo isso aí magistralmente bem. E perguntar o seguinte, você ainda vai pagar a pintura do Idalino Ribeira em Salinas ainda esse ano? Obrigado. Obrigada, deputado Arlen. Secretário, com a palavra. PROERDE, no ensino médio, o deputado, isso é um desafio grande que a gente conversa com a polícia. Eu me lembro quando eu era diretor de escola eu já falava um pouquinho sobre o PROERDE para o ensino médio. Sabemos que a importância do trabalho de prevenção às drogas tem que começar lá no INISIM, já pegando quando criança. Eu acho que é por isso que hoje nós já estamos em 1.560 escolas pelo Estado com 251 municípios e 483 profissionais da PM trabalhando no PROERDE. acho que é fundamental esse trabalho e precisamos sim fazer o trabalho de expansão. O ensino médio é um trabalho diferenciado porque o estudante do ensino médio que está envolvido com as drogas ou com qualquer parte de violência ele já tem uma trajetória então é um trabalho que iremos sim dar todo o apoio à PM para que ela possa desenvolver as ações do PROERDE dentro das nossas escolas. Psicólogos nós já fomos pioneiros fomos o primeiro no Brasil a implantar psicólogos e assistentes sociais na rede e sim vamos fazer um ano primeiro de avaliações das ações porque tudo que a gente faz a gente tem que ter tranquilidade de implantar e olhar se está dando certo redesenhar e expandir acho que é importante a gente ter esse olhar enquanto gestor então é uma possibilidade sim e o interesse nosso de expandir a rede de psicólogos a rede de assistentes sociais quem sabe também trazemos fomodiólogos precisamos também de trabalhar com o projeto saúde na escola temos que fomentar também exames de oftalmológicos e de audiometria para as nossas crianças então são desafios que paulatinamente nós vamos fazendo para poder atender a nossa rede eu acho que muito obrigado pelas suas palavras iniciais eu trago comigo uma coisa que a intenção não é ser unânime que eu acho que é importante a gente sempre ter o contraponto mas eu acho que a unanimidade ela tem que ser do respeito entre todos nós que estamos aqui discutindo e trabalhando e vamos até o fim discutir os assuntos com muito respeito como aqui sempre é conduzido por essa casa sobre a pintura a gente conversa depois mas vamos ver como é que nós vamos fazer lá obrigado deputado sim obrigado dois minutos deputado o Igor as suas respostas sempre aqui me satisfizeram e eu queria deixar umas perguntas que você não precisa responder agora se quiser responda um dos grandes problemas dos prefeitos hoje tem sido a questão do transporte escolar tem alguma ideia de poder melhorar essa questão do transporte escolar porque o foco realmente ele tem que ser o que no aluno dar condições ótimas as melhores possíveis para que o aluno possa estar descansado frequentar a aula gostaria também de te perguntar se teria condição de você fazer um levantamento de ver ainda se tem escolas que estão sem água potável e banheiros para poder priorizar essa questão do saneamento básico que é tão importante para os alunos e também para a educação e a saúde deputado nós vamos agora passar a próxima pela dinâmica eu estou fazendo uma dinâmica fora do roteiro compreendendo que a gente tem um número pequeno de deputados compreendendo que a educação é uma pauta gigante e a nossa disposição em debater mas a dinâmica o deputado faz as perguntas suas considerações secretário responde e a tréplica de cada deputado e a gente vai passar para os nossos próximos inscritos nós temos mais dois inscritos aqui no nosso roteiro aqui de atividades eu não ia pedir não sabe deputado regimentalmente o artigo 64 é claro que eu sabia que vossa excelência sempre faz as suas intervenções é baseado no PT se não é o PT não tem sentido a gente já viveu muito tempo aliás todas as vezes a maior parte das vezes o PT é a essência é a estrutura das intervenções eu nem ia pedir porque acho que cada um vive no mundo invertido que quer e faz parte do processo mas deputado eu estou pedindo e vou fazer uso do artigo 64 do regimento interno hoje de manhã teve uma assembleia fiscaliza da saúde assembleia fiscaliza da saúde eu inclusive abordei um acordo que foi feito governo do estado ministério público e mais outros órgãos dos repasses obrigatórios que não foram feitos e parte é do governo que vossa excelência defende a disputa da narrativa eu acho interessantíssima essa disputa da narrativa que nós estamos vivendo aí é sempre o governo do PT parabéns ao presidente Lula que acaba de ser diplomado é sempre o governo do PT se você tira o governo do PT não sobra muita coisa para debater perceba deputada Celise eu não caí nessa armadilha aqui tentei fazer uma agenda propositiva com o presidente de comissão trazendo conteúdo respeitando o secretário a primeira vez que ele vem em uma assembleia fiscaliza então busquei não ser ofensiva ou agressiva como às vezes eu sou no uso da minha atividade parlamentar porque eu acho que o momento merecia respostas propositivas mas então não é real que o governo do PT deixou de repassar 7 bilhões eu perguntei ao secretário secretário de estado da saúde esclareceu hoje de manhã período de 2013 a 2020 é claro que quando eu perguntei eu já sabia a resposta mas eu queria que fosse debatido aqui 2019 o governo não era do PT 2020 ano da pandemia o governo não era do PT o acordo celebrado do governo do estado que aí ninguém defende município porque o acordo celebrado para 2030 em 2030 o município vai terminar de receber o dinheiro que o Zema deixou de repassar em 2019 mas o governo do PT em 2030 o governo municipal os municípios vão terminar de receber o que o governo Zema deixou de repassar na área da saúde em 2020 sem correção monetária em 2030 o município vai receber o recurso pertinente a 2019 nos números de 2019 em 2030 agora eu perguntaria para finalizar tem sentido o dinheiro que tinha que ter entrado em 2020 na conta da saúde ser quitado em 2030 o governo não era do PT o problema é que a gente polariza tanto as coisas que a gente não cumpre o nosso papel porque a gente quando as contas do governo chegarem aqui o governo não cumpriu o mínimo constitucional o secretário trouxe aqui o debate o tempo que está aqui é o meu mesmo que eu estou me vigiando o secretário é que trouxe nós faremos a liquidação dos 25% ele trouxe uma novidade porque não foi feito o governo que não é do PT não cumpriu o mínimo constitucional em educação em 2021 o governo do estado que não é do PT não cumpriu o mínimo constitucional em 2020 não cumpriu o mínimo constitucional em 2019 e o governo não era do PT então eu quero esclarecer que não foi o governo do PT que deixou de repassar 7 bilhões à saúde porque o acordo que o governo que não é do PT fez assinado em 2021 homologado pelo tribunal de justiça diz respeito a 7 bilhões 760 milhões 801 mil 460 reais e 21 centavos de não repasses obrigatórios de 2013 a 2020 o PT governou Minas Gerais de 2013 a 2020 acredito que não foi uma gestão de quatro anos da mesma forma alimentação escolar que é um programa nacional de alimentação escolar e que ninguém cobra do Temer do Temer golpista que usurpou a presidência da república num golpe parlamentar e retirou a presidenta Dilma que então se faltou dinheiro da alimentação escolar para os estudantes na escola foi o governo Temer porque o programa de alimentação escolar do governo do estado que durante o governo do PSDB deixava cadê o PSDB para pedir o 64 o PSDB que deixou o professor desmaiar de fome dentro da escola porque eram esses relatos que a gente tinha até 2014 em 2015 foi criado um programa de alimentação escolar para uma complementação de forma que o professor parasse de ser proibido de comer dentro da escola o programa de alimentação escolar da alimentação das crianças é do governo Temer MDB Temer não é do PT então eu fiz a solicitação do artigo 64 para trazer as informações aqui sobre a saúde sobre o programa nacional de alimentação escolar para não ficar aí a disputa de narrativa trazendo informações que não dizem respeito à realidade na oportunidade antes de passar para a deputada Ione eu quero cumprimentar os alunos da escola estadual prefeito Celso Vieira Vilela do município de Eleodora está aqui conosco gentileza sejam bem-vindos vocês estão pegando aqui uma atividade da comissão de educação ciência e tecnologia secretário de estado da educação está prestando contas do trabalho parlamentar olha que coisa importante legislativa para isso fiscalizar o poder executivo ouvir a prestação de contas verificar o que ainda precisa ser feito o que não foi feito melhorar o que está sendo feito e nós deputados estaduais vamos questionando uma sabatina ao secretário de estado nesse caso da educação já perguntaram além de mim deputada Beatriz Serqueira deputada Celis LaViola deputado Dalmo Ribeiro deputada Leninha acabou de fazer os seus questionamentos deputado Arlen Santiago e agora eu passo as considerações a deputada Ione Pinheiro que está conosco virtualmente mas nosso abraço sejam bem-vindos e continuem acompanhando os nossos trabalhos que podem também ser acompanhados no portal da Assembleia Legislativa vocês podem ver de novo essa audiência ver os requerimentos que serão aprovados ver o que é o Assembleia Fiscaliza que é uma ideia fantástica proposta pelo atual presidente da Assembleia aprovado por nós na Constituição que periodicamente os secretários são convocados para vir aqui prestar contas do seu trabalho à Assembleia então estão prestando contas a vocês à população mineira deputada Ione Pinheiro boa tarde vossa excelência com a palavra Boa tarde a todas boa tarde a todos boa tarde presidenta obrigada pela palavra mas Beatriz você vem aí vem desenvolvendo um trabalho brilhante nessa comissão de educação e com certeza você tem contribuído sim muito para o governo de Minas mas a educação é um processo que deve ser compartilhado entre poderes públicos municípios estados união e o poder privado que é as famílias e hoje o Brasil tem em torno de 8% dos alunos em ensino profissionalizante Alemanha e Suíça 60% ou seja nós estamos abaixo e muito da destinação para o ensino profissionalizante e com baixa produtividade Minas hoje está acreditando no ensino profissionalizante no campo do ensino profissionalizante eu gostaria de escutar do nosso secretário o Igor o que está sendo feito colocado em prática e o que se pretende fazer mas eu gostaria também de parabenizar ao governador Zema pela sua atuação não esquecendo que hoje ele tem trabalhado muito muito por uma educação melhor no estado de Minas Gerais quero agradecer pela grande contribuição que ele tem emprestado a fundação Helena Antiporp onde Dona Helena que era verdadeira expressão da solidariedade para ela todos deveriam ser incluídos uma educação melhor ele tem investido sim em laboratórios infraestrutura modernização da fundação Helena Antiporp a fundação Helena Antiporp está situada em Ibirité mas não atende só em Ibirité não atende vários estados de estado de várias cidades do estado de Minas Gerais então eu quero aqui parabenizar o Igor esse secretário que vem de carreira funcionário de carreira com muita luta com muito trabalho e que vem respeitando os nossos profissionais Obrigada deputado Ione para suas considerações e respostas secretário Igor Deputada Ione Pinheiro muito obrigado pelas palavras nós anunciamos aqui hoje o Tires Futuro 3 que é um ensino profissionalizante que nós estamos fomentando também trouxemos a expansão da MTI em escolas únicas de município que também estarão com o formato profissionalizante em 47 regionais de ensino onde nós estaremos com o estudo piloto dessas escolas únicas de município sabemos que o ensino profissional é o o o desafio né para nós da educação sabemos que os estudantes eles precisam de participar e também precisamos além de fomentar o ensino profissional nós precisamos fomentar que as instituições as empresas possam fomentar para esses estudantes estágios que é o ponto que para mim é de grande valia tenho conversado muito com várias instituições com várias empresas sobre a necessidade de que elas abarquem e abracem os nossos estudantes da rede pública oferecendo estágios remunerados para que eles possam durante o estudo irem a campo ter a prática e claro que depois que nós já estivermos com todos os nossos 91 mil estudantes formados nós possamos ter emprego para todos eles para que possam colocar em prática aquilo tudo que aprenderam deputado Allen fez uma pergunta minha aqui que eu gostaria de responder sobre o plano de transporte escolar o PTE eu quero dizer para o senhor deputado que nós tivemos uma grande parceria AMM Undime conversamos com secretários municipais diversas conversas conduzidas pela secretária Geniana e pelo subsecretário Silas com a ajuda da Undime e da AMM e para o próximo ano nós pretendemos fazer o cálculo das rotas por quilometragem eu pude visitar São Paulo pude visitar outros estados Brasília e tive a oportunidade de ver que precisamos de inovar aqui em Minas e trazer o financiamento da rota do transporte escolar por quilometragem é algo que os prefeitos já haviam pedido secretários municipais também e a partir do ano que vem pretendemos implantar e já está rolando rodando o formulário para que os prefeitos e secretários municipais possam colocar a quilometragem das rotas deles por gentileza muito obrigado deputada obrigada secretário deputada Ione deputada seu áudio está fechado Ione seu áudio está fechado deputada Beatriz eu gostaria só de completar que nós temos já pronto para plenário o projeto PL 645 barra 2019 que é para o PROERDE e ser presente em todas as escolas públicas e eu gostaria de também aproveitar a oportunidade que tem a questão da violência no ambiente escolar presta a casa nós juntos porque essa questão da violência ela é de toda a sociedade ela não é só do Estado ela é do Estado ela é do União ela é do Poder Público é do Judiciário que essa casa que é a casa do povo fizesse um grande movimento em combate à violência no ambiente escolar e o combate também da violência no ambiente familiar quanto mais eu só quero parabenizar mais uma vez o secretário Igor pela garra pela luta e pela coragem e eu tenho certeza que na sua caminhada você não esquecerá dos nossos servidores de outras áreas que Deus te abençoe nessa caminhada parabéns Ema continue na luta que você está no caminho certo obrigada presidenta obrigada deputada Ione passo as considerações do deputado Betão que está conosco virtualmente e é vice-presidente desta comissão boa tarde deputado boa tarde deputada Beatriz boa tarde secretário Igor e a todos os deputados e deputadas presentes mortamente ou presencialmente nessa reunião eu também queria primeiramente me solidarizar com o professor Hudson Miguel que é diretor foi diretor da escola estadual João Augusto Carvalho na cidade de Simonese aqui na zona da Mata Mineira lamentável realmente que ocorreu segundo deputado eu acho que enquanto nós estávamos realizando essa audiência nós demos mais um passo aqui no Brasil para a gente sair desse desastre que foi o governo Bolsonaro o governo Temer e Bolsonaro desde o golpe de 2016 com a diplomação do presidente Lula então o primeiro passo foi a eleição do segundo turno o segundo passo agora a diplomação e finalmente com a posse no dia 1º de janeiro em Brasília que eu acho que nós vamos ter condições de reverter todo esse processo que nós vivemos desse desastroso governo Bolsonaro voltar a fazer os investimentos nas escolas tentar sair daquela emenda constitucional 95 que congelou gastos com saúde com educação com assistência social por mais de 20 anos por 20 anos nós estamos no sexto ano do golpe então nós temos todas as condições de estar retomando esse processo fazer com que o dinheiro do nosso pré-sal volte a financiar as escolas e a saúde para evitar que problemas que nós vivemos em governos estaduais voltem a acontecer então esse passo é um passo importante e espero que a gente tenha condições de apresentar todas as indicações da classe trabalhadora do novo governo que toma posse no dia primeiro presidenta eu teve um final da fala do secretário o início da fala da senhora que eu perdi por causa de conexão pode ser que eu seja repetitivo se eu for um pouquinho de paciência é só lembrar que depois eu vou tentar assistir tudo novamente mas eu voltaria secretário a questão do pagamento do rateio porque o senhor falou agora há pouco que hoje está sendo gasto 84% o representante do governo que esteve na audiência pública na semana passada na assembleia legislativa ele falou que está gastando 92% então isso me faz lembrar as audiências ou assembleia fiscalista que nós realizamos no ano passado e que também os dados eram imprecisos e que no final das contas o estado acabou fazendo o pagamento do rateio não da forma que o sindicato pretendia ou precisava precisava a partir das contas que eram feitas por entidades ligadas ao sindicato e acabou pagando pergunto porque isso traz reflexos para os municípios os municípios costumam seguir muito a orientação do estado tanto do ponto de vista do plano de carreira nos gastos na distribuição do rateio então essa é uma pergunta importante para que existem contradições entre o que o Sindhute e o que o Sindhute fala e que representantes do governo tem falado sobre o rateio do Fundeb que aliás eu digo que era melhor que esse dinheiro fosse para dentro de um plano de carreira que precisa ser melhorado o reajuste salarial que não pode ficar somente com base na inflação tem que ser maior do que isso porque há os recursos para isso então a primeira pergunta que eu queria fazer a outra é sobre os investimentos nas universidades na Unimontes até hoje tem chegado no meu gabinete professor das universidades demandando ampliação da carga horária de 20 para 40 horas semanais cerca de 80 professores lutam pela ampliação da carga até agora nenhuma proposta efetiva para essa ampliação aliás secretário os salários dos do 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 de vários professores e professoras da da UENG da Unimontes estão absolutamente defasados então alguns estão recebendo menos do que o professor de ensino fundamental e professor do ensino do ensino médio né sendo que são eles os principais formadores de professores e professoras para trabalhar na nossa rede né e a respeito também da da se as escolas né chegou muita notícia pra mim de escolas que receberam equipamentos mobiliários sem que precisasse estar recebendo esses equipamentos então foi feito o levantamento das escolas de quais seriam as demandas de cada escola aqui no estado de Minas Gerais que tem recebido mobiliário secretário ok deputado ok finalizou obrigada com a palavra secretário deputado betão primeiro cumprimentá-lo obrigado pelas perguntas eu vou trazer aqui para o senhor sobre o Fundeb eu pude falar o senhor não está errado não realmente o Silas falou em 92% no bimestre neste bimestre tá considerando hoje eu falo de 84% ano tá é só uma questão de definição aí do espaço temporal o senhor não existe informações justocidas o senhor está correto esses dois números foram ditos e aqui eu estou trazendo o senhor uma explicação sobre esses dois números né o senhor diz que seria importante estar no plano de carreira eu não vou discordar do senhor 100% mas eu tenho que dizer para o senhor que eu preciso também de utilizar o Fundeb para fazer manutenção de escola eu não posso mais a gente precisa de ter um movimento aqui em Minas de que as nossas escolas não vão ficar mais desamparadas com recursos sem recursos de manutenção né manutenção predial sem recursos para a compra de material pedagógico isso é muito sério nós passamos já dessa fase e aí o senhor me traz esse ponto específico da da carreira reajuste salarial eu cheguei a falar aqui também que para ter um reajuste salarial é necessário organizar a casa a gente precisa de ter responsabilidade nesse ponto não adianta fomentarmos um reajuste salarial alto e não pagar o servidor em dia ou que seja mínimo e não pagar em dia então digo para o senhor que pode esperar da nossa parte que qualquer reajuste que vai acontecer será com muita responsabilidade com muita prudência respeitando o orçamento da Secretaria de Estado de Educação sem que deixemos o servidor de receber em dia eu acho que quando a gente traz essas situações do passado é porque quem viveu recebendo salário parcelado sabe o que é quem viveu sem receber décimo terceiro também sabe o que é passar por isso eu acho que o senhor às vezes pode entender um pouquinho mobiliário o deputado eu cheguei a falar aqui se o senhor tiver eu não sei se você tem o nome das escolas que receberam mobiliário que não que não é condizente eu entreguei aqui um catálogo e aí me remete sim ao passado porque a gente só remete ao passado quando a gente passa e sofre essa situação vou falar com o senhor quando eu estava diretor de escola eu vou contar a história de novo acho que o senhor não estava online e não escutou mas com muito respeito eu queria comprar papel para os meus alunos fazerem prova sabe o que eu recebi lá o deputado rede de badminton rede de badminton não foi só eu não deputado um tanto diretor e eu não estou falando só de uma gestão eu quero falar uma coisa com o senhor que foi entregue aqui nessas escolas e a gente precisa de fazer um desvaziamento foi entregue um tablet amarelo que ninguém nunca usou aqui também e aqui eu quero anunciar que iremos no próximo ano entregar 52 mil cronibooks para os nossos estudantes e professores do ensino médio em tempo integral e que esses cronibooks que serão entregues para que eles possam ter as aulas e também trabalhar estarão ligados pedagogicamente para que não fique sem serventia senão vai ficar igual aqueles tablet amarelo que a gente não sabe onde colocar mais em escola eu fui diretor de escola isso aconteceu e não foi da gestão passada eu quero dizer assim são iniciativas que não dá para a gente entender o porquê que eram feitas eu recebi caderno do churão na escola e isso não é uma questão de x governo é gestão errada tá o deputado então eu quero te explicar como é que foi feita a aquisição de imobiliários para as nossas escolas nós disponibilizamos um catálogo para os diretores já com o material descrito e quem escolheu o material foi o diretor da escola esse material foi validado pela regional de ensino e nós enviamos a verba e o diretor foi quem fez a compra é descentralizado iria ser centralizado mas eu conversei com o Silas e falei não dá não dá mais para poder chegar coisas nas escolas que os diretores não precisam então eu queria até saber se o senhor tiver para mim vai ser muito bom saber qual que são essas escolas que receberam materiais que não são condizentes porque aí eu vou ter que conversar com o diretor da escola tá bom muito obrigado obrigada secretário devolvo a palavra para o deputado Betão não secretário depois vamos fazer essa discussão sobre a questão do salário dos atrasos eu sou professor do estado também acabei de me pré-aposentar passei 32 anos trabalhando nas escolas do estado eu sei que é péssimo você receber salário parcelado eu já vivi isso em vários governos do estado de Minas Gerais mas também 13º parcelado em 12 vezes para frente é terrível agora é discrepante o reajuste salarial que alguns municípios concederam com o que o estado de Minas concedeu o município do estado de Minas concedeu 10% de reajuste 10,26 enquanto que o reajuste pelo Fundeb dos salários foi na ordem de 33,24% com todo respeito mas só para para a gente ter como exemplo aqui eu estou em Juiz de Fora no momento em Juiz de Fora foi feito o acordo para se pagar os 33,24% uma rede municipal grande que nós temos aqui no município que se assemelha a redes estaduais de vários estados do país é parcelado faz coisa está sendo parcelado mas está pagando e vai ser pago também o retroativo então acho que é importante chamar a atenção disso porque os salários no estado estão extremamente desvalorizados o plano de carreira não contempla o período que o trabalhador vive dentro do estado então nós temos os trabalhadores se aposentando com 2.800 3 mil reais com especialização depois de 30 anos de casa então a possibilidade por enquanto que eu vejo de que haja um crescimento e a possibilidade da pessoa se aposentar com toda a dignidade é garantir que os reajustes feitos pelo FUNDEB sejam enquadrados sejam pagos o estado de Minas Gerais não está fazendo e nós temos muitos municípios que fizeram então tem uma matemática que a gente está precisando ajustar tem todo um estudo feito pelo pelo CIDUT junto com os parceiros que não batem com as contas que faz o estado de Minas Gerais então nós temos que chamar a atenção sobre a questão do mobiliário do secretário nós temos esses exemplos que eu estou citando que é o mobiliário que chegou e nem precisava temos o problema também dos celulares que foram entregues no final do ano passado para alguns alunos alguns que nem precisavam outros precisavam outros foram entregues em locais fora do estabelecimento de ensino que não atingiu toda a rede das escolas estaduais já que nós somos 1 milhão e 400 mil alunos e me lembro durante a pandemia os dados que eram registrados mais de 700 mil não tinham qualquer acesso à internet e aqueles que tinham também eram uma internet de má qualidade então esses celulares foram entregues foi amplamente anunciado e denunciado na imprensa mineira então acho que são cuidados que a gente precisa ter com relação a esses gastos que são feitos principalmente no final do ano tentando correr para poder garantir a aplicação dos 25% profissionais da educação obrigado presidente o vice-presidente agradeço registrar a presença da secretária de junta de educação geniana guimarães está aqui conosco vou passar para o secretário para ele se despedir porque na sequência nós vamos aprovar os requerimentos que são oriundos do conteúdo desta deste assembleia fiscaliza secretário deputada me permita antes agradecer o André que é diretor da UENG de Divinópolis que está aqui conosco também acompanhando os trabalhos cumprimentá-lo e agradecê-lo dizer que o memorando sobre o professor de recuperação que foi antecipada a dispensa já foi encaminhado de reforço já foi encaminhado a sua assessoria para as devidas providências e a nossa solicitação é que não haja antecipação que seja cumprido o contrato conforme foi pactuado o contrato é até 31 de dezembro já foi encaminhado para a sua assessoria está bem? com a palavra para as suas considerações finais quero aqui deputado agradecer a vossa excelência pela condução dessa assembleia fiscaliza acho que é um importante local para a gente dialogar e irmos até o fim com vários debates agradecer a presença de todos os deputados os nossos colegas aqui presentes também diretores de escolas inspectores superintendentes agradecer a presença da presidente do sindicato tenis romano aos demais servidores aqui presentes eu acho que esse é um ponto de trazer um agradecimento especial a todos os servidores públicos que compõem a secretaria de estado de educação acho que isso é um marco muito importante temos trabalhado de forma muito assídua para fazermos entregas cada vez melhor para a educação de Minas só falando com o deputado Cleitão acho importante a provocação que o senhor traz que o senhor traz é uma provocação sim foi exatamente o ponto que eu trouxe é o pagamento em dia está fazendo parcelado mas eu faço uma segunda provocação mas com todo o respeito que de fora a gente precisa de avançar no mãos dadas porque né a Beatriz já falou comigo que não precisa de nada mas a gente sabe que é necessário a gente compartilhar essas responsabilidades mas com todo o respeito eu também faço essa provocação ao senhor deputada estarei sempre disponível para debatermos os nossos assuntos temos muito o que debater mas como profissional dessa rede não irei me furtar a nenhum debate sempre que eu não puder vir mandaremos um representante e continuamos a nossa caminhada com os desafios para ser vencido agradeço a cada superintendente de ensino que tem feito seu trabalho de forma maravilhosa na ponta um abraço a todos muito obrigado nós agradecemos a presença do secretário de estado da educação nessa edição aqui do assembleia fiscaliza eu só quero prestar conta secretário que eu não abordei os problemas relacionados ao artigo 11 da resolução sobre o quadro de escola nesta audiência porque hoje pela manhã as nossas equipes se reuniram e eu tenho a expectativa de que o governo cumpra integralmente o que foi pactuado e que nenhum profissional nenhum professor nesse caso que o artigo diz respeito a isso seja prejudicado então todas as situações foram encaminhadas à equipe da secretaria de estado em reunião que aconteceu no final da manhã de hoje e eu aguardo os retornos exatamente na expectativa de que todos os problemas sejam solucionados por esse motivo prestando contas a quem está nos acompanhando é que eu não fiz uma abordagem específica desse ponto porque nós já tratamos durante a manhã estamos aí em tratativas para que todos os problemas levantados sejam resolvidos a presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para que sejam impressos os requerimentos e na sequência nós faremos a votação é o tempo de a gente fazer a impressão dos requerimentos que dizem respeito aos encaminhamentos dessa audiência os trabalhos mais uma vez então secretário agradecer a sua presença de toda a sua equipe de gestores da secretaria e das superintendências regionais de ensino os cargos comissionados que estiveram aqui acompanhando o senhor agradecer a presença do Sindhute o Sindhute acompanha o Assembleia fiscaliza desde a sua primeira edição sempre fazendo esse acompanhamento do processo legislativo então agradecer a presença do Sindhute através da Denise de Paula Romano e suspendo os trabalhos por alguns minutos terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposições da comissão nesse momento vamos apreciar as proposições apresentadas no decorrer da reunião durante o tema debatido requerimento de comissão 3.745 de 2022 assinado pelos deputados Betão professor Cleiton Beatriz Serqueira requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação pedido de informações sobre as propostas e ou medidas de valorização e fortalecimento da UENG e Unimontes bem como de seus profissionais a partir de 2023 requerimento de comissão 3.746 de 2022 requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação pedido de providências para que seja formulado um plano de enfrentamento à violência no âmbito escolar no ambiente escolar construído com a participação efetiva do FEPENG Ministério Público de Minas Gerais Defensoria Pública Undim e Singult MG e a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia requerimento também todos os requerimentos são assinados pela deputada Beatriz Serqueira deputado Betão e deputado professor Cleiton requerimento de comissão 13.747 de 2022 que seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação pedido de informações para que sejam apresentadas as propostas medidas de valorização da carreira dos profissionais da educação básica da rede estadual a partir de 2023 requerimento de comissão 13.748 de 2022 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja ampliado o número de vagas para o concurso na educação básica para todos os cargos da educação básica constantes na lei 15.293 de 2004 visto que a atual previsão de vagas para a realização de um novo concurso é insuficiente para suprir o quantitativo de números de cargos vagos existentes na rede estadual de ensino e conforme decisão proferida pelo STF nos autos da DPF 519 requerimento de comissão 13.749 que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que sejam resguardados os direitos dos servidores efetivos convocados ou contratados impactados pelo projeto mãos dadas requerimento de comissão 13.750 que seja encaminhada ao Secretário de Estado da Educação e à Governadoria do Estado em Belo Horizonte pedido de providências para que seja retirado o projeto de lei 3.399 de 2021 que prevê a extinção de 4.810 cargos de professores 445 de especialistas 1.607 de auxiliares de serviços gerais auxiliares de serviços da educação básica e 38 diretores da escola da educação básica transferindo-os para a defesa de defesa social para o colégio Tiradentes além de retirar o nível de doutorado da carreira de professor da educação básica em tramitação junto a essa casa legislativa requerimento de comissão 13.751 que seja encaminhado ao Secretário de Educação pedido de informações para que a Secretaria de Estado da Educação informe haverá utilização dos recursos do Fundeb para o projeto somar a partir de 2023 tendo em vista o interesse de expansão do projeto pelo governador do estado conforme consta em seu plano de governo 2. quais escolas serão impactadas pelo projeto somar em 2023 requerimento de comissão 13.752 que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para informar cronogramas e prazos dos novos concursos que serão realizados conforme comissões instituídas pela resolução CEPLAG 10.617 de 21 de julho de 2022 e resolução conjunta CEPLAG S.E. 10.618 requerimento de comissão 13.753 que seja encaminhado ao Secretário de Estado da Educação pedido de providências para que seja oportunizado aos professores efetivos quando a escolha de aulas a título de extensão de jornada para o ano de 2023 que sejam atribuídas às aulas de extensão de forma fracionada como garantido pelo capto do artigo 35 da lei 15.293 de 2004 sem a imposição de que as aulas sejam assumidas em sua totalidade conforme exigido pela resolução 7.4.789 de 2022 que é elemento de comissão 754 que seja encaminhado ao Secretário de Estado da Educação pedir de providências para o pagamento imediato aos profissionais da educação da rede estadual de ensino dos recursos remanescentes do Fundeb do ano de 2022 incluindo os profissionais em exercício na superintendência regionais de ensino e órgão central Fundação Helena Antipof Colégio Tiradentes tendo em vista o saldo financeiro conciliado estimado em 6 de 12 de 2022 no valor de 2.097.952.839 reais e 48 centavos requer ainda que não seja aplicado o desconto previdenciário quando do pagamento dos referidos recursos querimento de comissão 13.755 de 2022 esteja encaminhado ao secretário de Estado da Educação pedindo informações sobre os critérios para pagamento de direitos e vantagens que se encontram pedindo providências aqui é providências não informações não gente é para pagar requerimento de comissão 13.756 de 2022 que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que sejam feitos os pagamentos de direitos e vantagens que se encontram como verbas retidas aos profissionais da Educação Básica os requerimentos estão em votação a deputada e os deputados que discordam dos requerimentos por favor se manifestem ao chat ou ao microfone não havendo manifestação em contrário os requerimentos estão aprovados os requerimentos eles dão conta das demandas que foram apresentadas e discutidas durante esse Assembleia Fiscaliza e de demandas que deputados daqui da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia tem sistematicamente feito o acompanhamento então aqui nós aprovamos demandas desde questões relacionadas ao projeto Somar projeto Mãos Dadas política de valorização dos profissionais da Educação a partir do próximo período 2023 bem como mais uma vez reafirmamos o posicionamento da Comissão para que o governo do Estado faça o pagamento dos recursos do Fundeb aos profissionais da Educação o Fundeb ele tem o sentido da valorização dos profissionais então é proibido ao Estado fazer caixa nós já identificamos mais de 2 bilhões de reais de recursos que o Estado tem essa informação é pública é um documento público emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda e o governo então não pode fazer caixa com esse dinheiro deixando de investir no ano de 2022 o fato do Estado informar que já fez o pagamento do mínimo 70% dos recursos para a valorização dos profissionais da Educação não o isenta de fazer a totalidade do investimento dos recursos aos profissionais da Educação o rateio ele existe exatamente por isso o rateio ou Fundeb desculpa o rateio ou abono acontece quando o governo não investe ao longo do ano os recursos que ele recebe nós temos mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais em caixa do Fundeb que o governo não fez o investimento ao longo do ano seja na valorização dos profissionais do reajuste do piso salarial que a Assembleia aprovou em política de valorização da carreira dos profissionais a diferença é que quando o governo faz isso ao longo do ano os aposentados com paridade não ficam excluídos porque como eles têm a garantia da paridade o que acontece na carreira o que acontece na valorização da remuneração eles também têm o mesmo direito então o ideal é sempre que o Estado faça esse investimento ao longo do ano se nós estamos solicitando o rateio porque esse investimento não foi feito o governo não contesta os 2 bilhões e meio que existem porque eles existem estão na conta do governo nós já tivemos duas audiências públicas que trataram sobre isso uma na última semana e hoje esse assunto também foi tratado e o governo não nega que o dinheiro existe o que o governo resiste é fazer o rateio porque me parece que o governo quer dar outra destinação ao que ele tem hoje de recurso do Fundeb na conta então a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia já se posicionou para que o governo faça o pagamento do abono faça o pagamento do rateio com os recursos existentes que estão lá na conta existem estão lá na conta do governo do Estado agradecer a todos os deputados e deputadas que participaram desta última desse nosso último Assembleia Fiscaliza a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia buscou zelar durante toda a legislatura e nas edições o Assembleia Fiscaliza pelo papel da Assembleia que é o da fiscalização do acompanhamento da execução das políticas públicas trazendo a vida a vida a realidade das escolas dos profissionais da educação das comunidades escolares para serem o centro do debate aqui na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia então agradecer estão conosco agora pergunto deputado Betão se quer fazer uso da palavra não deputado Beatriz agradeço obrigada também está conosco o deputado professor Cleiton consulto se deseja fazer uso da palavra não então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos que participaram desta última reunião da Assembleia Fiscaliza determina a lavratura da ata a publicação do relatório final desta reunião e encerra os trabalhos